Bom dia a todos. Iniciamos neste momento o quarto diálogo sobre ética na Anvisa. Antes de mais nada, eu gostaria de registrar a ilustre presença dos nossos convidados, doutor Homerson Rodrigues Mota, doutor Marcelo Mário Matos Moreira, as nossas palestrantes Arianna Francis e doutora Vilma Reis, e ainda a nossa colega servidora da Comissão de Ética, Chiara Alves Cruz da Silva, e o presidente da Comissão de Ética da Anvisa, Luiz Augusto da Cruz. Então sejam todos muito bem-vindos. Damos início neste momento então. E eu gostaria de fazer uma leitura breve e importante para os senhores. Saúdo a todos os participantes dessa quarta edição dos diálogos sobre ética na Anvisa. A Comissão de Ética da Anvisa, em cumprimento à sua competência de orientar e aconselhar sobre a ética no serviço público, tem como uma de suas principais ações a promoção de iniciativas de educação por meio da realização de eventos direcionados ao conjunto de agentes públicos da agência e estendidos aos demais componentes do sistema de gestão da ética. A Anvisa foi a pioneira dentre as agências reguladoras, tendo instituído sua comissão de ética em 15 de maio de 2002, como sinal de seu compromisso de promover a conduta ética de seus agentes públicos. Portanto, são 21 anos de contribuições à formação dos agentes e demais colaboradores e ao fortalecimento da imagem institucional da agência. Além da Anvisa, a agência possui demais canais e instâncias de apuração e de gestão formalmente consolidados e atuantes, como a ouvidoria, a corregidoria e a área de gestão de pessoas. Todavia, em 14 de junho de 2023, após denúncias de assédio na agência, mobilização dos agentes públicos e grande engajamento das instâncias mencionadas, a diretoria colegiada instituiu o Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual no âmbito da Anvisa, com o objetivo de elaborar o Plano de Enfrentamento Correspondente baseados na Lei nº 14.540, de 3 de abril de 2023, e no Guia Lilás. Hoje, temos instituída a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no âmbito da Anvisa, a qual tem por finalidade estabelecer princípios, diretrizes e ações a fim de promover um ambiente de trabalho digno, saudável e seguro, além de coibir condutas assediadoras e discriminatórias no ambiente de trabalho. Neste sentido, parabenizo a Cianvisa por trazer um tema tão importante para o quarto diálogo sobre ética, identificar para combater assédio, discriminação e racismo no ambiente de trabalho. Iniciativa esta, abrilhantada pela presença de nossas palestrantes, senhora Arianna França, ouvidora-geral da União, e senhora Vilma Reis, assessora especial da Presidência dos Correios, às quais previamente agradeço, e às instituições às quais elas representam, em nome da Diretoria Ecologiada da Anvisa. Destaco ainda a importância dos temas que serão apresentados, como o compartilhamento das orientações para prevenção e tratamento ao assédio moral e sexual e à discriminação do governo federal. no governo federal, por meio do Guia Lilás, elaborado pela CGU e do enfrentamento ao racismo, especialmente pela passagem próxima do Dia da Consciência Negra, ao qual este evento também alude. Um bom evento a todos. E para fazer a fala inicial deste evento, eu passo a palavra para o nosso diretor, diretor-presidente substituto neste momento, o senhor Homerson Motto. Homerson, com você. Obrigado, Christian. Bom dia a todos. Diretor-presidente Antônio Barra Torres, gostaria muito de participar dessa abertura desse evento, mas em razão de uma viagem ao exterior, uma missão importantíssima, inclusive, para a Anvisa, participando do ICMA na Austrália, representando muito bem o nosso país, não foi possível estar aqui, e coube a mim fazer a abertura desse evento com muito orgulho, deixar que apresentando o diretor-presidente como seu substituto, mas muito mais orgulhoso por estar aqui participando com vocês como servidor dessa agência. Inicialmente, nas pessoas do Luiz Cruz e da Chiara, eu cumprimento todos os integrantes da Comissão de Ética da Anvisa, a gente sempre reforça que o trabalho realizado pelos servidores da Comissão de Ética é um trabalho voluntário, são, é visto como um voluntariado e importante serviço que esses servidores se dispõem a prestar para a nossa instituição. Eu também, inicialmente, que eu cumprimento e já agradeço as nossas palestrantes, a doutora Arianna Francis, o Vitor-Geral da União, e a senhora Vilma Reis, assessora especial da presidência dos Correios, de igual forma, também eu já estendo os nossos cumprimentos e agradecimento à instituição de vocês que disponibilizaram para estarem aqui conosco nesse diálogo sobre a ética da Anvisa. Como muito bem dito pelo Christian na sua fala de abertura inicial, a Anvisa, depois de 21 anos de ter instituído a sua comissão de ética, passamos, estamos passando ainda, atravessando uma prova de fogo, esse ano, com um gravíssimo e um lamentável episódio ocorrido nas instalações da agência, grave e lamentável, mas que encorajou, trouxe coragem para que as pessoas pudessem realizar denúncias de assédio nas instalações da agência, denúncias essas, que não tenho dúvida nenhuma, que estão sendo muito bem apuradas pelas instâncias competentes nessa agência. E naquela ocasião, um desafio muito grande para a diretoria colegiada, ao instituir a política de enfrentamento aqui na Anvisa, em um período que, inclusive, eu estava de licença médica, tinha passado por uma cirurgia, mas acompanhando atentamente com os diretores as ações, porque o nosso principal desafio era como encorajar as pessoas a denunciarem e como acolher as vítimas de qualquer tipo de assédio ou discriminação. Acho que esse é o grande desafio, porque é um crime que, muitas das vezes, ele não deixa provas. E aí haverá o confronto da palavra do assediado contra o assediador, a exposição, a exposição no ambiente de trabalho, na família, às vezes na sociedade, quando o assunto vai para a imprensa. Então, acho que o grande desafio que nós temos é criar esse ambiente de acolhimento e de seriedade com que essas pessoas possam ter a confiança na administração de que o seu caso será tratado com a responsabilidade, com a seriedade, com a descrição necessária. Eu sempre digo que, muitas das vezes, a gente cria políticas públicas ou cultura, não é para nós, é para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, essa cultura que nós, hoje, somos responsáveis por criá-la nas instituições é pensando nas próximas gerações futuras que vão ver os benefícios da cultura que nós estamos criando nesse momento. Ou irão ver que nós não criamos nenhuma cultura e que as coisas permanecem do mesmo jeito. Então, não é dessa forma que a gente pretende estar lá no futuro. É um exemplo de que é uma cultura que... Ou uma política pública, uma cultura que fica para gerações futuras. A gente pode citar duas muito rapidamente. Uma é a lei seca, a de um bebê ou não dirige. A geração, a nossa geração, que não tinha essa cultura, ficou muito incomodada quando essas regras vieram. Mas os meus filhos já veem como uma naturalidade, já é uma coisa que está na cultura. Então, já vão viver essa cultura e vão passar para os seus filhos e para os seus netos. E a mesma questão das políticas antistabagistas que foram adotadas pelo Brasil nos últimos 30, 40 anos de idade. Então, eu digo isso para dizer da responsabilidade que nós temos com o momento atual, de resolver as questões atual, com a seriedade necessária e de criar esse ambiente de cultura, do não assédio, da não discriminação, para que as gerações nossas próximas possam desfrutar de um ambiente mais saudável no trabalho e também na sociedade. Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Então, mais uma vez, eu agradeço a disponibilidade da doutora Arianna Francis e da doutora Vilma Reis, que está conosco aqui. Desejo um bom evento a todos nós. Ficarei com vocês aqui ainda pelos próximos minutos. Tenho uma outra audiência em seguida, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês e ouvir isso. Muito obrigado. Bom evento a todos. Você conhece a Comissão de Ética da Anvisa, a C-Anvisa? A C-Anvisa é uma instância consultiva do diretor-presidente, da diretoria colegiada e dos demais agentes públicos vinculados à agência para assuntos sobre conduta ética. Foi instituída em 15 de maio de 2002, com a missão de promover a ética e zelar pela aplicação do Código de Ética Profissional do Servidor Público e do Código de Ética da Anvisa. É composta por três membros titulares e três suplentes, servidores do quadro permanente da agência, indicados pelos membros da comissão e designados pelo diretor-presidente para mandatos de três anos, sendo permitida uma única recondução. A atuação não exclusiva dos membros na comissão de ética tem relevância e prioridade sobre as atividades inerentes aos cargos que eles exercem em suas unidades de lotação. Conforme o regimento interno da C-Anvisa, compete ao colegiado. Responder consultas acerca do regramento ético, orientar e aconselhar sobre a conduta ética dos agentes públicos, recomendar e monitorar as ações de capacitação sobre as normas de conduta ética, receber denúncias e instaurar processos para apuração de fatos ou condutas, aplicar censura ética, realizar mediações, celebrar acordos de conduta e propor outras medidas de reeducação. Dessa forma, a C-Anvisa desempenha os seguintes papéis. Consultivo, educativo, preventivo e repressivo. A C-Anvisa é coordenada por um presidente escolhido entre os seus membros para orientar os trabalhos e representar a comissão. Conta ainda com o suporte de uma coordenação administrativa que exerce a função legal de secretaria executiva e tem como principais competências. Prestar apoio técnico e administrativo necessário ao cumprimento do plano de trabalho da comissão, desenvolver ações de disseminação, capacitação e formação de multiplicadores sobre a conduta ética na agência. E o que não compete a C-Anvisa? Resolução de conflitos entre o gestor e sua equipe que não configurem como falta ética, medidas administrativas tomadas pelas áreas na gestão institucional da Anvisa, consultas e pedidos de autorização para exercício de atividade privada, orientações relacionadas à ética em pesquisa, apuração de denúncias referentes à conduta de ocupantes de cargos da alta administração da Anvisa. As principais iniciativas da C-Anvisa em andamento são a rede Amigos da Ética, que consiste na formação de multiplicadores e de banco de talentos de servidores elegíveis a membros da comissão, a indicação de representantes locais, que são servidores designados para contribuir com as ações de educação e de comunicação nas unidades descentralizadas, a realização de capacitações e eventos sobre conduta ética, a divulgação de normas e orientações relacionadas ao padrão de conduta dos agentes públicos. Você pode solicitar orientações ou enviar sua denúncia à C-Anvisa pelo e-mail ética.anvisa.gov.br ou ainda utilizar o Fala.br. Agora que você já conhece a C-Anvisa, acesse os canais institucionais para mais informações. Próximo. Luiz, é com você. Ok, só um minuto, por gentileza. Desculpem, era o vídeo aqui saindo. Agora ouviremos as palavras do presidente da comissão de ética da Anvisa, senhor Luiz Augusto Cruz. Luiz Augusto, Luiz. Microfone, Luiz. Obrigado. Então, bom dia a todos. É com muita satisfação que a comissão de ética da Anvisa realiza a quarta edição do diálogo sobre ética. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos, especialmente a do diretor Homison, que abriu o evento em nome da diretoria colegiada Anvisa, do diretor Marcelo, que aceitou o convite para ser nosso mediador, da ouvidora-geral da União, a senhora Arianna Francis, e da senhora socióloga Vilma Maria dos Santos Reis, que vieram contribuir com suas importantes experiências sobre os temas que serão tratados hoje, que são assédio, discriminação e racismo no ambiente de trabalho. Para iniciar a discussão do tema, eu queria trazer para vocês algumas reflexões sobre como as comissões de ética podem contribuir para prevenir essas práticas tão inaceitáveis no ambiente de trabalho. Para começar, eu gostaria de falar sobre a legitimidade que as comissões de ética têm de receber, analisar e julgar denúncias relacionadas a assédio sexual, moral, racismo e discriminações em geral, de acordo com a legislação do sistema de gestão da ética, denúncias que podem ser feitas diretamente ou encaminhadas por meio das ouvidorias quando elas são enviadas pelo sistema Fala BR. Em primeiro lugar, o decreto 6.029 de 2007, que instituiu o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal, diz que é competência das comissões de ética setoriais, vejam bem, competência das comissões de ética apurar mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes. Então, Luiz, assédio, discriminação e racismo são condutas em desacordo com as normas éticas pertinentes? Então, se a gente observar o item F do inciso 15 do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ele diz que é vedado ao servidor público permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Desse dispositivo, eu vou destacar quatro termos que eu considero mais contundentes. Primeiro, as perseguições, que significam uma atitude continuada, o que caracteriza a prática de assédio. Segundo, as antipatias, que nascem a partir das características do outro que nos desagradam e nos causam desconforto de estar na presença ou em contato com essa pessoa. E depois os caprichos e paixões, que podemos ter por qualquer coisa e que podem ter pessoas também como alvo. E nesses últimos conceitos, podemos encaixar atitudes relacionadas ao assédio sexual. Então, sim, as comissões de ética podem e devem atuar nesses casos. E isso sem prejuízo, é claro, das apurações nas demais instâncias que sejam devidas às correcionais e judiciais. Mas, enfim, se outras instâncias também são competentes para analisar casos de assédio, racismo e outras discriminações, por que é importante que esses casos sejam analisados também pelas comissões de ética? Bem, a resolução número 10 de 2008 da Comissão de Ética Pública da Presidência da República diz que as condutas vedadas proibidas aos servidores públicos, mas quais se encaixam os casos que estamos discutindo hoje, não podem ser objeto de acordo de conduta pessoal e profissional. Ou seja, para esses casos, não existe a possibilidade de uma simples mediação de conflito e compromisso de ajuste de conduta do infrator. Quer dizer, nesse tipo de caso, deverá ser aplicada a pena de censura pelas comissões de ética. E o que significa aplicar a pena de censura ética a um agente público? Bem, se o agente público for detentor de cargo efetivo ou de emprego permanente ou ocupante de cargo incumplido, comissão ou função de confiança, a censura deverá ser enviada para os assentamentos do agente por três anos. Essa determinação consta da resolução número 10 da Comissão de Ética Pública. As comissões de ética também podem sugerir exoneração de cargo ou função de confiança, encaminhamento para a Controladoria Geral da União ou Correjadorias Setoriais, caso o agente seja requisitado de outra instituição, e pode ainda recomendar a abertura de procedimento administrativo. Essas ações estão previstas no Decreto 6.029 de 2007. Então, como vocês podem observar, uma censura ética pode causar bastante dor de cabeça ao infrator. Isso sem dizer que, ao final de toda a instrução, os processos de acuração ética perdem a chancela de reservado, ou seja, eles deixam de ser sigilosos e qualquer pessoa pode ter acesso como interessado à integridade do processo, resguardados, é claro, os dados protegidos pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E a conduta do agente fica totalmente exposta a quem estiver interessado. Então, assim, a gente percebe que a apuração ética em casos de assédio, racismo e demais discriminações é extremamente relevante para a administração pública. Uma outra reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é de que existe uma vertente que diz que a principal função das comissões de ética é a função preventiva, educativa, que é a realização e disponibilização de eventos de capacitação como o de hoje, comunicações frequentes para tratar de temas ligados à ética, a elucidação de condutas adequadas a um evento de trabalho e outras ações afim. Além também da mediação de conflitos. Bem, o posicionamento da comissão de ética da Anvisa é de que todas as funções concernentes a uma comissão de ética são igualmente relevantes, inclusive as apuradoras e punitivas, porque, infelizmente, ainda temos que lidar com condutas inaceitáveis como as que estamos discutindo hoje, que acontecem nos mais variados órgãos, empresas e entidades públicas. Este ano, na Anvisa, nós tivemos um caso emblemático e lamentável que vocês devem ter acompanhado pela mídia, que, embora tenha acontecido fora dos portões da agência, auxiliou a revelar casos relacionados aos temas que discutimos hoje dentro da nossa instituição. E casos similares ocorrem em outras instituições que vocês também podem procurar na mídia para se informar. por isso é extremamente importante que as comissões de ética tenham plena consciência de seu papel como instância de controle dentro de uma instituição e não pode abrir mão dele, embora deva trabalhar também com as ações preventivas, educativas e de mediação quando couber. E as comissões de ética devem se conscientizar de que a confiança dos agentes públicos na sua eficiência e na eficácia de suas atividades de apuração só ocorrerá se seus atos forem formais com a instauração de processos a partir de denúncias apresentadas ou reduzidas a termos, refluxos respeitados e bem desenvolvidos e por aí vai. Mesmo que posteriormente a comissão decida que o caso é para ser solucionado por mediação, mas tem que estar formalizado, caso contrário, a comissão perde o respeito e a confiança dos seus jurisdicionados. O trabalho de uma comissão de ética não pode ser confundido com o trabalho das nossas grandes parceiras que são as unidades de gestão de pessoas. Ambas devem saber acolher, ouvir e orientar e as unidades de gestão de pessoas podem até mediar determinados conflitos, mas somente as comissões podem apurar desvios de conduta ética e aplicar a pena de censura se for o caso e as demais determinações da legislação do sistema de gestão da ética. Por isso, o bom funcionamento de uma comissão de ética deve ser do interesse de todos, porque embora as comissões não devam se esquivar das suas atribuições apoiadoras, elas existem muito mais para proteger do que para punir. Isto porque o proteger e o punir andam de mãos dadas, porque o assédio moral, o sexual, o racismo e as demais discriminações podem trazer danos graves para as vítimas a partir dos males psicológicos que essas condutas causam. E as consequências podem ser diversas, como a queda da produtividade, a desatenção, o absenteísmo, as reiteradas licenças de saúde, etc. Tudo isso causa prejuízo às instituições e também à sociedade que deixa de ter os serviços bem prestados. Por isso, punir o infrator significa proteger a todo o resto. Então, colegas, conheçam a comissão gestica da sua instituição, conheçam seu plano de trabalho, verifiquem se ela está completa com três membros titulares e três membros suplentes. Verifiquem também se a secretaria executiva da comissão está bem estruturada, com o pessoal suficiente para desenvolver o plano de trabalho e dar apoio às atividades da comissão. Cobrem do dirigente máximo que a comissão esteja bem estruturada, isso é dever dele, de acordo com o decreto 6.029, e funcionando a pleno vapor. Caso seja possível, aproxime-se da comissão. Aqui na Anvisa nós temos a rede Amigos da Ética, aberta a todos os agentes públicos. Participe para ter maior acesso às capacitações sobre ética e a rotina da comissão. Se interesse por ser membro da comissão de ética porque os nossos mandatos acabam e a comissão vai precisar de outros agentes públicos para trabalhar pela ética na instituição. Por fim, para voltarmos aos nossos temas, eu gostaria de trazer um último recado. Assédio moral, sexual, racismo e demais discriminações não podem ficar impunes. Não tenham medo de denunciar, independente de qualquer aspecto ou cargo do agressor. Quando souberem de casos de assédio e discriminações, encorajem seus colegas a denunciar. A comissão de ética tem mecanismos adequados e eficientes para proteger os denunciantes dos agressores. Portanto, nunca deixem de denunciar essas práticas inaceitáveis e que causam tantos danos às pessoas e prejuízos às instituições. Espero que aproveitem ao máximo deste evento. Um bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Excelente. Colocações. Então, agora a gente passa a ouvir o diretor da quinta diretoria, Marcelo Mário Matos Moreira. Por favor, Marcelo, é com você. Bom dia, Cristian. Cristian, agora, antes de falar, só queria sinalizar para vocês que o Márcio, que é um participante externo, levantou a mão. Será que ele quer falar? Quer fazer alguma pegada com o Luiz? A gente vai abrir espaço agora ou só no final? A gente tem um espaço reservado para o debate, para as manifestações. Eu vou pedir, então, ao nosso colega Márcio que tenha um pouquinho de paciência e que a gente vai chegar lá. Tá bom? Obrigado, gente. Então, bom dia a todos. Bom dia. Quero saudar, então, meu amigo, doutor Homerson, diretor-presidente do substituto, hoje aqui, representando a diretoria e colegiária, o doutor Barra, que por estar em evento externo não pôde participar. Os membros da Comissão de Ética da Anvisa, que, como bem pontuado pelo Luiz, nós temos o dever e a obrigação de conhecer todos os membros do Comitê de Ética da Anvisa. E aí, antes de avançar um pouco na minha fala, eu queria perguntar aos servidores da Anvisa que estão aqui presentes, se vocês sabem quem são os servidores de Ética da Anvisa, se vocês sabem também que na nossa Intravisa existe um espaço dedicado à Comissão de Ética para a divulgação de todo o material que é produzido e trabalhado por essa comissão, que faz um trabalho tão bonito e silencioso. O trabalho que eles fazem pela gente é muito importante, apesar do silêncio que é impresso nessa atividade, porque ela só se exalta, ela só aparece quando ela está num momento mais agudo, num momento que a gente precisa dela. Então, assim, voltando, vocês, os servidores, sabem quem são os nossos representantes? Como eu acredito que nem todos sabem, tá, Luiz e Chiara, eu vou ler para vocês que os titulares são o Luiz, a Doriana e Patrícia, nossa amiga da quarta diretoria, a Ana Cristina da auditoria e os suplentes são a Renata, que trabalha com a gente na Gerencia Geral de Pessoas, o Geraldo Marques da PAF e a Giovana, que é uma servidora da GGREC. Temos algumas servidoras também, servidores que trabalham de forma voluntária, como o Luiz bem colocou, a Karen, eu espero que tenha conseguido avançar e já esteja ajudando também nas atividades da Senvisa, ela é uma servidora da Gerencia de Recursos e outras pessoas que voluntariamente trabalham e conseguem ajudar na condução desse trabalho importante e delicado, não é? saúdo também os agentes públicos da Anvisa, todos vocês, tanto aqueles lotados na sede, quanto em todas as unidades descentralizadas da PAF, eu espero que a gente tenha aqui representante de todas as nossas unidades, agora estamos contando com 93 participantes, isso é um número bem representativo, estava discutindo ontem à tarde com a Chiara sobre uma expectativa do número de participantes, até para que a gente pudesse se apropriar bem da fala da doutora Arianna Francês e da Vilma também, gostei muito do currículo delas duas, então desde já quero saudá-las também e agradecer pela disponibilidade em participar desse evento importantíssimo para a nossa agência, saúdo também os representantes das comissões de ética do Poder Executivo Federal que estão aqui presentes, alguns convidados externos, a Chiara me sinalizou que enviou esse convite para todas as comissões de ética que ela tem contato, então isso é bem importante e mais ainda, saber que a gente pode contar com a participação de vocês e com a troca de experiência. E todos os demais convidados que estão aqui presentes, que estão prestigiando o evento, claro, a ASCOM, a nossa Secretaria de Comunicação da Anvisa e a SEVEC por ter organizado junto com a SEA Anvisa esse momento, mais esse momento tão importante, né? Quero agradecer, então, o convite que foi feito a mim para participar do quarto diálogo sobre a ética da Anvisa. Eu me sinto honrado em poder prestigiar, participar, refletir, discutir com vocês, engrandecer esse tema de tamanha importância para a gente. Hoje o tema será identificar para combater, e é isso que a gente tem que fazer, identificar para combater o assédio, a discriminação e o racismo no ambiente de trabalho. E sem muitas delongas, até porque já foi citado pela Chiara, inclusive no vídeo, mas em 2002 foi editada a portaria, 202, que aprovou o novo código da agência, a qual consolidou princípios éticos dos agentes públicos e contemplou também a inclusão dos valores que refletem preceitos contemporâneos, a exemplo da transparência, do respeito à diversidade e da harmonia organizacional. Esse evento, ele está sendo muito importante para a gente porque ele consolida mais um ato que está sendo adotado pela agência no sentido de nós valorizarmos a comissão de ética. A agência, ela tem desde sempre, mais fortemente desde os últimos tempos, adotado algumas ações, seja com o Cianvisa ou com todas as outras áreas que estão envolvidas com esse tema, que é a CSQVT, da nossa GGPS, a nossa corrigidoria e até mesmo a nossa ouvidoria. eu tenho que aproveitar esse momento para mostrar para vocês, para ressaltar para vocês e parabenizar a nossa corrigidoria pela publicação de uma cartilha feita agora, justamente sobre esse tema, assédio moral, sexual e discriminação. Então, quero deixar como bibliografia para os servidores da Anvisa e para as pessoas externas também que esse material foi produzido pela casa, disponível no IntraVisa e distribuído inclusive em formato físico para todas as unidades da casa, é importantíssimo, tá? E ele vai trazer para a gente que a informação é o principal meio de nós evitarmos e prevenirmos o assédio moral, sexual e a discriminação. Então, se apropriem desse conteúdo, vejam os exemplos que foram colocados, atentem para tudo que foi colocado pela Corrisa e Odele de forma muito simples, mas profissional e baseado inclusive no documento que foi produzido pela doutora Arianna, que é o guia, o guia Lilás, né? Que vai ser discutido hoje, para que a gente possa evitar todas as consequências dessas práticas tão abusivas e tão lesivas para a nossa saúde profissional e mental. Mais uma vez, esse evento só reflete o amadurecimento das nossas discussões na Anvisa, o tema é inesgotável, a gente vai a cada dia poder refletir mais, amadurecer mais, crescer mais e promover boas práticas no nosso ambiente de trabalho, gerando assim mais saúde e mais produtividade para todos nós. desejo que todos nós tenhamos um ótimo evento, quero mais uma vez agradecer a disponibilidade da doutora Arianna e da doutora Vilma e do seu Anvisa por ter me convidado para participar como moderador desse momento. Com a palavra, então, doutora Arianna. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos e a todos que estão nos acompanhando aqui ou eventualmente quem vai ver a gravação. Eu agradeço muito ao convite, sempre celebro a oportunidade de fazer a difusão dessa temática do Guia de Lais, uma temática muito delicada, muito difícil de falar sobre esse assunto, como eu brinco sempre, ninguém vem aqui abrindo um sorrisão para a gente falar sobre a sede moral e sexual e discriminação, sempre é algo que nos tensiona, sempre é algo que pode nos dar gatilho, porque a gente pode ter vivenciado ou, enfim, testemunhado situações delicadas como essa, mas eu queria também celebrar aqui a resiliência das instituições e a Anvisa encarar que, de alguma forma, tinha uma estrutura que não foi suficiente para lidar com a situação, olhou para isso e se recompôs e está procurando se regenerar no sentido de pensar novos mecanismos e de trabalhar bastante a questão da prevenção. E eu acho que a gente tem que celebrar, porque o que a gente quer quando a gente fala sobre essa agenda não é ter zero denúncias, não é ser perfeitos, o que a gente quer é poder falar sobre o assunto, é não ter que silenciar e é encontrar nas instituições um respaldo para as nossas questões enquanto servidores, servidoras, trabalhadoras em geral que passam pelas instituições públicas federais. Então, eu queria muito celebrar essa resiliência aqui da Anvisa. Eu trouxe uma apresentação, eu vou focar bastante mesmo no guia, mas antes eu queria só fazer um contexto dessa agenda que deu uma, que recebeu uma lufada, digamos assim, de ar esse ano em 2023, quando a gente teve ali o lançamento em 8 de março como uma ação da Contraladoria Geral da União, a Ouvidoria Geral da União é uma secretaria nacional da Ouvidoria Geral da União e a gente coordena todas as unidades de ouvidoria do sistema federal de ouvidoria, são 319 unidades de administração direta e indireta, empresas públicas, agências, enfim, tem uma série de segmentações dentro dessas 319 unidades. A gente supervisiona, a gente monitora o uso de vocês aí do FalaBR, a gente leva capacitação como momentos como esse aqui, falando sobre essa temática específica, a gente faz seminários, lives, eventos, enfim, tem toda uma atuada formativa mesmo para as unidades de ouvidoria serem capazes de atenderem tanto a perspectiva pública interna como o público externo. E aí, voltando para o contexto dessa agenda, a CGU publica, então, o Guia Lilás, coordenado aqui por mim, dentro da Ovidoria Geral da União no 8 de março, e lá mesmo no 8 de março é sinalizado que vai ser criado um grupo de trabalho interministerial para se criar o Plano Nacional de Enfrentamento aos Assédios e Discriminação. Ele está em curso, ele está quase finalizando aqui uma primeira etapa, agora em dezembro, em que cerca de oito ministérios compõem esse GTI e lá a gente tem debatido a questão da prevenção, a questão do acolhimento e a questão da responsabilização dentro dessas temáticas. Então, devem vir novas diretrizes, novos parâmetros, robustecendo algumas questões que a gente já vem debatendo com mais intensidade agora, a partir de 2023. Então, eu queria compartilhar com vocês esse contexto e também falar que a questão do enfrentamento aos assédios e discriminação, ela envolve um ecossistema e dentro desse ecossistema está a Comissão de Ética, está as COGEPs, as Coordenações de Gestão de Pessoas, estão as ouvidorias, estão os próprios gestores, líderes, os colegas, quanto mais a gente difundir essa temática, mais informação a gente vai dar para os nossos servidores, para os nossos trabalhadores que estão aqui no setor público, as corregidorias, as unidades de correição, dependendo de como que é a organização, da administração direta e indireta, enfim, são muitas unidades envolvidas, não tem uma bala de prata, não é a Comissão de Ética, não é a ouvidoria, não é a corregidoria que vai resolver, ela tem que realmente ter algo nessa visão ecossistêmica e de colaboração para que as pessoas se sintam realmente acolhidas, para que as coisas sejam devidamente responsabilizadas quando for o caso e para que a gente não tenha tabu, para falar desse assunto delicado. Então, celebro aqui, estou vendo que vocês têm toda uma movimentação institucional para debater esse tema e isso é muito importante. Então, agora eu vou compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui que a gente testou já, né? Ai, gente, desapareceu como estava da outra vez aqui que a gente testou. Peraí. O compartilhar está do ladinho do sair. Agora apareceu. Não, desapareceu a janela, mas agora apareceu, gente. Vejam, só confirmem por gentileza se está aparecendo para vocês. Sim, perfeitamente. Pode continuar. Então, beleza. Bom, a gente colocar esse tema, gente, na mesa, trazer o elefante para a sala, né? Então, foi aquilo que eu falei logo no início. Quanto mais a gente falar desse tema, mais a gente vai ter letramento para saber que essas situações estão acontecendo, né? O objetivo, quando a gente fala dessa temática, como eu comentei com vocês, não é a gente ter zero denúncias numa instituição, ter zero lá denúncias, né? no nosso sistema FalaBR, que está apto a receber essas denúncias. Mas, quando a gente fala dessa temática do assédio, a gente está falando sobre um ambiente de trabalho saudável. O ambiente de trabalho saudável é um direito nosso, enquanto trabalhadores, por acaso, aqui, né? Enfim, na área pública, mas, claro, que isso se aplica também à área privada. E isso, inclusive, tem uma definição da própria Organização Mundial da Saúde, né? Nesse local em que seus trabalhadores, seus superiores, cooperam, implementam o processo de melhoria contínua e promovem saúde, segurança e bem-estar de todos os trabalhadores no local de trabalho. Ou seja, este ambiente de trabalho saudável não cabe violência. E, quando a gente fala de assédios e discriminação, a gente está falando de violências contra as pessoas, tá? Então, é muito importante a gente mirar nisso, assim, tem uma questão da gente um tanto positiva a agenda. O que a gente quer, afinal, quando a gente está falando sobre enfrentamento ao assédio, né? É esse ambiente equilibrado, seguro, que todos os corpos possam, né, expressar o seu melhor e contribuir, no nosso caso, aqui, no setor público, para trazer cada vez mais valor público para a sociedade. Quais são as especificidades que a gente tem nessas denúncias, né? Quando chega a situação de denúncia, no caso dos assédios e quais são os seus desafios, né? É importante a gente falar que essas violências que podem ser microviolências, eu vou falar isso daqui a pouquinho, da régua da violência, ou elas podem ser, né, violências que trazem danos muito grandes, assim, tanto para as pessoas quanto para a própria instituição, elas envolvem subjetividades. Isso quer dizer que uma mera piada, entre aspas, né, ela pode, sim, ferir a dignidade de uma pessoa que está aí convivendo com você num ambiente de trabalho, né? Isso quer dizer que, sim, podem existir diferenças regionais no que é ou não é tolerável no ambiente de trabalho. Isso quer dizer que, por exemplo, a convivência que a gente tem atualmente, que vai se intensificar, né, com os novos concursos aí anunciados, de diferentes gerações vivendo dentro do nosso mesmo ambiente de trabalho, geram visões, quer dizer, representam visões de mundos diversos e que a gente vai ter que equalizar. Então, o que uma pessoa de uma geração ali de 60, 70 anos considera normal na tratativa, por exemplo, com mulheres, é de chegar abraçar ou elogiar pela roupa, isso não é tolerável pela galera mais jovem, né? Pela geração de 20, 30 anos que já chega com letramento de gênero e raça muito naturalizado, tá? Então, é sobre isso que eu tô falando quando eu tô falando das subjetividades e isso é, sim, um grande desafio, né? A gente tem também na temática mais específica do assédio sexual essa questão delicada do consentimento. a nossa sociedade é uma sociedade muito machista, muito violenta na forma da gente se comunicar, né? A gente tem violência no nosso DNA constitutivo, né? Da sociedade brasileira, eu acho que Vilma vai entrar mais, Vilma Reis vai entrar mais nisso. Então, as relações de trabalho, elas emulam as relações sociais, né? A gente tem tudo isso lá fora, como que a gente vai, como que a gente não teria isso aqui dentro? Tem que ter um trabalho intencional, né? De se trabalhar essas questões de machismo, de racismo estrutural dentro das nossas instituições. Então, a gente tem essa questão de como que a gente se emula, né? Do tudo que vem lá de fora da sociedade para dentro das especificidades do ambiente de trabalho, que é um ambiente que tem hierarquia, é um ambiente que tem os seus próprios códigos, as suas próprias regras. A gente tem uma questão também que é essa exploração de uma área cinzenta criada pela ausência do não assertivo. E aqui eu estou falando bem do aspecto do assédio sexual, tá, gente? Esse slide inteiro aqui vai ser bem focado nisso. A forma como a mulher era inserida na sociedade, e eu estou falando mulher por quê? Porque a gente tem dados, a gente analisou os dados do Fala BR, 85% das pessoas que denunciam casos de assédio sexual são do sexo feminino. E 95% dos denunciados são do sexo masculino. Então, eu vou sempre usar a vítima no feminino aqui, tá? As mulheres foram inseridas nessa forma um tanto machista de não importunar, de não ser indelicada, de não ser, de não trazer problema. Então, é raro a mulher, dependendo dessa geração, e por isso que eu estou falando dessa questão geracional, muito relevante também nessa nossa análise aqui, é raro as mulheres que estão agora aqui, né, em idade de serem economicamente ativas, é conseguirem falar um não categórico, né? Porque ela faz o sorrisinho, ela fica sem graça, ela fica moada, ela fica com vergonha, mas ela não consegue dar aquele não, né? Rebater aquela situação que a incomoda. E isso não pode ser visto como um consentimento, tá? O não, não existir um não assertivo pode gerar uma zona cinzenta, mas isso não é um consentimento, tá? Aí você tem essa questão que eu falei dessas estratégias, né, de socialização das mulheres, a questão do não é não e do sim é sim, que também dependendo ali de quem é o agente dessas situações, né, isso é muito usado como defesa, né, desses agentes. E a gente tem que focar em algo que precisa ser realmente construído e debatido, tanto na sociedade quanto aqui nas nossas instituições, dentro das nossas instituições de trabalho, que é a natureza desse consentimento, que deve ser livre, assertivo, afirmativo, alegre, né? Eu tô topando aqui que a gente tá flertando, eu tô topando aqui que a gente tá iniciando alguma questão aqui afetiva, né? E isso é muito prejudicado quando a gente tá num ambiente de trabalho, voltando lá pro primeiro item das especificidades, que é tão hierarquizado, tá? Então, assim, a gente precisa explorar, não vai ser hoje aqui numa palestra que isso vai ser, né, assim, tão, a gente vai conseguir mergulhar tanto nesse assunto, mas eu deixo aqui como uma dica, né, de debate pra vocês fazerem aí dentro da Anvisa dessa questão delicada do consentimento, tá? sobre a questão da vítima do assédio sexual, né? A gente tem essa questão da posição de subordinação, uma simetria que prejudica a liberdade, né? No caso do assédio sexual, a gente tem uma previsão, vou falar um pouquinho mais pra frente, no Código Penal, né? E existe essa questão da subordinação, mas ele também pode ser de colega pra colega, né? Essa questão daqui, essência, ausência de resistência que não descaracteriza o assédio, isso é muito importante pra todas as unidades que fizerem acolhimento, seja comissão de ética, seja ouvidoria, seja gestão de pessoas, aos próprios gestores, terem isso em mente, né? A dificuldade de reconhecimento da posição de vítima. A gente, como eu disse, a gente tem décadas, né, séculos, essa forma de inserção da mulher na sociedade e uma dificuldade, muitas vezes, delas se reconhecerem na situação de assédio, tanto moral quanto sexual. E aí, por isso que é muito importante, assim, eventos como esse, rodas de conversa, partir de, por exemplo, o próprio Guia Lilás e fazer uma roda de conversa no seu setor, não precisa ser coisa grandiosa, né? Mas a gente precisa trazer letramento sobre essas situações. Quando a gente fala, ah, nossa, isso é assédio, né? Fazer fio-fio no corredor é assédio? Ficar falando, né, da minha roupa toda vez que eu entro na reunião e isso me incomodar é assédio? A gente precisa nomear, é muito importante, porque isso vai gerar a possibilidade das pessoas vocalizarem os seus incômodos, tá? Mas para isso, elas precisam saber o que é a situação, né, identificar. E a questão da capacidade do assediador criar um ambiente de trabalho suficientemente coercitivo para forçar a mulher, aqui no caso, a gente está falando de transar, porque a assédio sexual que está no código penal é a, quando acontece mesmo a situação, mas eu vou falar mais para frente que a gente tem toda uma régua da violência até chegar no assédio sexual do código penal que a gente também precisa atuar, tá bom? E aí, um ponto muito relevante da gente falar, daí eu já fecho esse preâmbulo aqui, é a questão dos vieses inconscientes, né, que são essas atitudes estereótipos que afetam a nossa compreensão, nossos julgamentos, nossas ações e as nossas decisões. Isso acontece, por exemplo, quando alguém que está acolhendo um caso de assédio sexual, vamos supor, chega e fala assim, ah, então tá, Maria, mas você estava sorrindo demais, será que não é por isso que ele, tipo, te elogiou? Você estava com uma roupa muito apertada, muito justa, muito curta, você estava de batom? Você não sorri demais? Você não é muito alegre? E isso faz com que a pessoa entenda que ela tenha ali uma liberdade com você? Tudo isso são os nossos vieses inconscientes agindo. E é preciso também que todas as pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema do enfrentamento que envolve essa fase muito delicada e muito importante que é o acolhimento, que as pessoas tenham consciência desses vieses, né? Porque a gente ativa eles de forma involuntária, mas quando a gente sabe que eles existem, quando a gente sabe que eles podem ser, assim, a gente pode falar, né, inconscientemente essas situações que eu estou dando exemplo aqui, é uma forma da gente segurar, né? É uma forma da gente trazer para a consciência. E eles decorrem geralmente de raça ou etnia, gênero, identidade sexual, né, social. Então, é muito importante também as equipes de acolhimento falarem sobre isso, né? A gente precisa identificar essas áreas de risco nas quais esses vieses podem afetar os nossos julgamentos, né? E a gente tem que encorajar que as pessoas estejam conscientes sobre eles para que a gente não não conduza de forma equivocada esse acolhimento desses casos de assédio, seja sexual ou seja moral ou mesmo de discriminações, tá? Então, eu acho que é um tema muito importante para ser debatido entre as equipes que fazem acolhimento. A gente tem também como desafios o tipo de vítima, porque nesse caso de assédio moral, sexual, discriminação, essa vítima ela vem com uma carga emocional muito grande e isso exige um preparo de quem acolhe também muito grande, né? Para não se fundir naquela dor que está sendo trazida, mas que exista ali um esteio, que exista um centramento para poder fazer esse acolhimento da melhor forma possível, tanto dessa parte emocional quanto organizar as informações, né? Para uma uma possível próxima etapa apuratória. A gente tem os desafios da materialidade, é muito importante que todo esse ecossistema, né? Como eu falei, as comissões géticas, as ouvidorias, as gestões de pessoas, as próprias chefias, saibam orientar essas pessoas a trazerem materialidade, nunca fazendo aquela pergunta, ah, mas me fala, me conta alguma coisa que prova o que você está falando, né? Isso já é viés inconsciente agindo, então, assim, é falar, olha, vamos pensar juntos elementos que possam robustecer o seu relato, né? Elementos que possam trazer essa materialidade que vai ser necessária lá quando a gente estiver na esfera apuratória. E quanto mais a gente, juntos aqui, nesse acolhimento, trouxer esses elementos, menos vezes a pessoa vai ter que ficar repetindo aquelas situações, né? Então, um bom acolhimento é responsável também por não acontecer o processo de revitimização que a gente chama, né? Nessas situações. Então, do que que eu estou falando? É a gente saber que quando a gente tem, por exemplo, na relação presencial nas ouvidorias, que a pessoa vai lá para saber, ah, será que eu estou passando por um assédio? Será que eu não estou? Será que eu denuncio? Eu tenho conversado muito com as ouvidorias, né? E, geralmente, a pessoa quando faz atendimento presencial, lá depois do terceiro é que ela topa fazer, ou reduzir a termo, né? Como a gente chama, fazer mesmo a denúncia no FalaBR, ou enfim, para a equipe ali que está atendendo ela. Isso significa que tem todo um processo dessa equipe de acolhimento informativo, né? Para essa pessoa fazer o cálculo. Eu faço ou não faço a denúncia? Eu tenho ou não tenho elementos, né? Para levar isso adiante. Então, isso pode ser, o nosso sistema FalaBR está preparado, né? Para receber gravações, prints de tela, por exemplo, das nossas trocas que a gente tem hoje em dia no WhatsApp, no próprio Teams, né? Em redes sociais. Às vezes, você não... É um tipo de situação que não vai ter, assim, uma câmera, e aí a pessoa, a hora que ela fez o fio, o fio, a hora que ela tentou agarrar, a hora que ela deu o tapa na mesa e fica fazendo aquelas situações que a gente vai falar também daqui a pouco de assédio moral, não vai ter esse vídeo, né? Não vai ter essa prova cabal, digamos assim. Mas quem faz esse acolhimento tem que ser apto a orientar as pessoas. Olha, se você está na dúvida, se você está passando por situações de assédio, organiza um diário. Vai anotando o dia que aconteceu, o local, o horário, quem estava presente, qual foi a situação, como você se sentiu. Você falou com alguém depois, não falou. Você está indo a médico nos últimos meses porque você está afetado por essa situação no trabalho. Isso é um elemento de prova, né? Só que as pessoas, às vezes, não sabem que isso é prova. Então, todas essas pessoas, todas as unidades que estão envolvidas no acolhimento precisam estar preparadas, precisam se atualizar, precisam se capacitar para dar essa informação com mais robustez também para as pessoas. A gente tem também uma questão de uma ausência de confiança nos canais de comunicação, de denúncia, né? Que a gente está agora, aos poucos, assim, retomando agora em 2023 essa confiança. Então, é importante também que as empresas, que as instituições, né? Tenham esse... Essa resiliência, tem que ter paciência, né? A gente está mexendo no sistema, o sistema está acontecendo, as pessoas estão tendo mais confiança, estão falando mais sobre isso, estão levando mais isso a termo, né? Em denúncias, mas isso tudo aqui é um processo que a gente está ainda vivenciando. Existe um receio muito grande de exposição e é um dos motivos que a gente fala, por exemplo, que a nossa orientação contra a Ouvidoria Geral da União, que vocês vão encontrar lá no Guia de Lais, é que as denúncias sejam feitas na ouvidoria, porque a gente tem todo um sistema, né? De proteção ao denunciante que roda nas ouvidorias, o Fala BR está calibrado com a LGPD, quando as informações vão para a corrigidoria, elas vão desidentificadas, não vai o dado sobre a pessoa que fez, ele só vem à tona quando a corrigidoria precisa fazer essa oitiva, escutar essa pessoa, mas o objetivo é que o menos tempo possível fique essa identidade aberta, digamos assim, né? Porque a questão do sigilo aqui é fundamental, e quando isso vaza, todos esses mecanismos, né, de integridade, eles são questionados, né? Então, o receio de exposição nesses casos é muito sério mesmo. E a questão da retaliação, da pessoa fazer a denúncia e aí ter aquela violência ainda mais intensificada. E para isso, existe um sistema na CGU, se isso por acaso acontecer, a pessoa fez uma denúncia, existe um NUP, né, que é aquele número de protocolo do Fala BR, e ela sofre, né, uma reincidência ou mais forte a violência, e isso é considerado como agravante lá na esfera apuratória, tá? Importante também as pessoas saberem disso, e a gente avoca, né, na CGU essas situações. Tem um sistema de retaliação que a própria CGU atua, tá? A CRG, a Controladoria Geral, a Controladoria, a Corregedoria Geral da União. E aí, um ponto também a se falar é que essa temática, né, dos assédios à discriminação, ela tá vindo muito forte na agenda de integridade. A abordagem, o sistema de integridade também é um sistema que é coordenado pela Controladoria Geral da União, né, na CIP, na Secretaria de Integridade Pública, com a secretária Isabela Correia, e ela, ele tem trazido um alargamento, né, não é mais, assim, a instituição íntegra é aquela que não tem a corrupção. Não. Se você tiver violência nas relações de trabalho, você também tem a sua integridade questionada. Você também tem a sua integridade fragilizada. E é muito importante que todo esse ecossistema do enfrentamento, né, as comissões géticas, as ouvidorias, as conigidorias, as congeps, que elas entendam que a gente está dentro desta agenda maior da integridade, para que a gente se fortaleça, para que a gente encontre lá, para que todas essas áreas possam contribuir com o plano de integridade, e que no plano de integridade a gente tenha ações de prevenção dentro dessa temática, por exemplo, né. Então, os planos de integridade estão sendo âncoras muito importantes, assim, né, nessa temática dos assédios. aqui eu só puxei os objetivos do plano de integridade de vocês, né, da Unfisa, e vocês veem que ele também se dialoga, né, com essa temática, essa orientação e guia do comportamento dos agentes públicos, né, o conjunto de medidas que devem ser implementadas para prevenir, monitorar, mitigar as vulnerabilidades identificadas, né, a capacidade de gerir os riscos da instituição, e também ele se relaciona com os valores da organização, né, que é aquela lente que a gente utiliza para enxergar como que está sendo a ação da instituição, na transparência, no diálogo e nessa excelência da prestação de serviços à sociedade, né, a gente não vai chegar nessa excelência se a gente não tiver garantida as boas relações de trabalho livres de violência. Por que falar do assédio, né, a gente tem, essa é uma agenda que a gente não pode deixar para atuar quando a gente tiver o número bombando, né, quando a gente tiver muitas manifestações, porque é uma agenda que historicamente, a gente inclusive tem pesquisas, né, acadêmicas sobre isso, é uma agenda de subnotificação, né, mas o que a gente teve após a publicação do Guilherme Lás foi exatamente um aumento, né, dessas manifestações. aqui eu estou com dados de todo o sistema, de todas essas unidades de ouvidoria que eu comentei com vocês lá, que a gente coordena, né, as 319. E a gente teve aqui em 2023, que é o laranja, está vendo, bastante, bastante denúncias, no caso aqui de assédio moral batemos mais de 600, né, de assédio sexual, passamos ali de 120, 130 também, tá, então é importante que para a nossa leitura aqui da Ovidoria Geral da União é que as pessoas estão vocalizando mais, as pessoas estão falando mais sobre isso porque estão confiando, né, nesse acolhimento dos institucionais, estão confiando mais nas ouvidorias para receberem as denúncias. O Guilherme Lás, então, né, que é um pouco central aqui da nossa conversa de hoje, ele é um documento, ele está disponível em PDF, por enquanto, aqui no site de ouvidorias.gov.br, nesse QR Code que leva vocês para essa mesma página, né, ele traz essas orientações para prevenção e tratamento ao assédio moral e sexual e à discriminação no governo federal, né, ele é um compilado que traz, eu vou passar aqui, dentro desses princípios aqui, desses pilares, universalidade que ele se aplica a todas as pessoas que trabalham na administração pública, isso inclui servidores estatutários, servidores temporários, bolsistas, estagiários, terceirizados, tá, todo o universo de trabalhadores, só que ele traz consequências diferentes, né, para cada uma dessas, quem não é, quem é servidor, né, vai para a corrigidoria e no caso dos terceirizados vai para aquela, para a área de gestão desse contrato de terceirização de mão de obra. Ainda temos muito que andar, que conquistar nesse convívio com os terceirizados, que são muito fragilizados, né, na administração pública federal e é muito importante a gente não deixar eles para trás, né, então a gente tem falado muito sobre eles também lá no grupo de trabalho interministerial, a gente está vendo formas de, nos contratos de mão de obra, a gente ter a previsão, né, da empresa, por exemplo, né, fazer treinamento sobre o guia-lilás para essas pessoas, para que elas tenham também esse letramento de o que são ou não situações, de assédios e discriminação, só compartilhando um pouco com vocês aqui dessa agenda. Compromisso institucional, então, assim, foi um pedido da presidência da República que a gente organizasse, né, essa agenda de enfrentamento aos assédios e momentos como esse aqui mostram esse compromisso das instituições, né, de difundirem o guia. Foco na vítima, vocês, na leitura, vocês vão ver que a gente dá tanto esse letramento do que são essas situações, o que ela pode fazer, como ela pode comprovar, então o foco é sempre na vítima. Visibilidade, né, trazer isso para um guia, chamá-lo de lilás, traz também essa questão muito forte do atravessamento que a gente tem dessa questão de gênero nessas violências, né, porque essas violências têm uma cara, têm uma cor, então tudo isso é muito importante da gente trazer para a visibilidade. Prevenção, quanto mais a gente falar sobre o assunto, quanto mais a gente tiver informações fáceis, estruturadas, menos a gente vai ter essas situações, resolutividade, quando acontece, tem que ser uma denúncia, a gente tem lá uma referência de protocolo, né, e algumas possibilidades de consequências, e confidencialidade, porque tudo que envolve essas questões delicadas, tudo que passa por ouvidoria, também tem que ter garantido a questão do sigilo e da proteção ao denunciante. O que que ele traz, então? Conceitos, exemplos, os exemplos são muito importantes porque trazem essa materialidade do que a gente está falando, e tanto eles servem para letrar as pessoas, ah, então tá, tal situação pode ser assédio, como eles ajudam os gestores e todas essas unidades que eu estou falando, a comissão de ética, ouvidoria, gestão de pessoas, as próprias, as corrigidorias, enfim, se alertarem quando essas situações estão ali podendo ser observáveis, sabe? Danos sofridos pelas vítimas, as mesmas coisas, para as pessoas identificarem que elas estão sofrendo esses danos e falar, nossa, eu posso estar numa situação de assédio, e também para os gestores falarem assim, ah, se está acontecendo tal situação, as pessoas estão faltando ao trabalho, está tendo muita rotatividade, a pessoa era ótima na produção e de repente ela fica amuada e para de participar das reuniões e fica calada e pede mais, por exemplo, trabalho híbrido, né? Tudo isso são alertas que um gestor diligente, um gestor que está atento à sua equipe, precisa captar e ter uma atuação, né, sobre a situação. Também tem uma parte de como que a administração pública pode coibir essas violências, a questão da responsabilização da pessoa que assedia, como prevenir, o que fazer se você for a vítima e esse protocolo que eu comentei de denúncia, tá? Essa é a estrutura geral, assim, do guia. Eu vou passar brevemente aqui sobre essas situações, porque eu acho que vale muito mesmo vocês organizarem depois, e a minha sugestão é sempre essa, que a gente tem encontros segmentados, sabe? Sobre assédio moral, sobre assédio sexual e sobre discriminações. Por quê? Para a gente não ter um sombreamento um sobre os outros, né? Como o assédio moral, ele não é crime, ele não tem previsão legal, assim, estruturada, ele não está num artigo de lei, ele é uma construção doutrinária, ele é uma construção de entendimento jurídico, mas ele não tem essa definição. Então, ele é algo mais fluido e ele está muito mais ligado a questões de gestão mesmo, né? Por isso, a gente debate muito mais sobre ele, por isso, a gente tem, nos dados do ano passado, de 2022, lá do nosso sistema Fala BR, a gente tem 75% do que chegou de denúncia foi de assédio moral e só 25% de assédio sexual, porque tem muito mais, né, um estigma sobre assédio sexual do que sobre o assédio moral. E a questão da discriminação, a gente ainda está engatinhando em muitos debates. Eu estou muito feliz hoje de ter aqui, né, como um colega aqui da mesa Vilma Reis, que eu admiro muito o trabalho, que ela tem feito no Correio, inclusive, recentemente, mas a gente precisa avançar muito em outras temáticas, né, então por isso que era importante as instituições, elas realmente tratarem isso de forma segmentada para que vocês possam se aprofundar, né, em cada um dos eixos aqui. Então, o assédio moral, ele consiste nessa, na violação da dignidade ou integridade psíquica ou física de outra pessoa por meio de uma conduta abusiva. Ele se manifesta por meio de gestos, palavras, orais, escritas, como eu falei, né, isso pode se dar via WhatsApp, rede social, numa reunião de teams, né, comportamentos ou atitudes que expunham o servidor, empregado, estagiário, terceirizado, individualmente ou em grupo às situações humilhantes e constrangedoras, degradando o clima de trabalho e muitas vezes impactando a estabilidade emocional e física da vítima. Aqui, essa definição que a gente trouxe, que está lá no guia e que se baseia na Convenção 90 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, vocês podem ver que ela não traz a questão da reiteração e eu queria só fazer esse alerta que no Brasil a gente tem esse debate, né, se precisa ou não precisa haver a reiteração, mas a gente já tem entendimento, inclusive da STF, de que sim, dependendo do nível da violência, uma única vez pode constituir um caso de assédio moral. Vou dar um exemplo. Se um servidor, se uma chefia, né, chega no seu ambiente de trabalho, faz uma discussão e dá um soco no seu subordinado, eu não preciso ter mais um soco para que isso seja um assédio moral. É uma única vez, houve uma exaltação, houve uma violência e isso é assédio moral, tá bom? É nesse sentido aqui que a gente precisa analisar o nível da violência, tá? A questão do assédio institucional, né, a organização, ela pode incentivar ou ela pode tolerar o assédio. A gente teve isso aí nos últimos seis anos, a gente tem livro, que debate esse conceito do assédio institucional pela AFPE, pela Associação dos Servidores do IPEA, que eu recomendo também aqui para todas as unidades de acolhimento se aprofundarem nessa temática, mas hoje em dia a questão do incentivo eu realmente não tenho ouvido muito falar, mas a tolerância ela pode ser também, pode se constituir também uma questão de assédio institucional, então é preciso que a gente tenha bastante cuidado, né, assim, nas conduções aí da nossa política de integridade, para que a gente não esteja pela tolerância promovendo o assédio institucional, permitindo, né, que as pessoas passem por essas violências no seu cotidiano. E um ponto muito importante, gente, para a gente pensar também nessas agendas das violências, como eu tinha falado lá, que ela tem uma cara, né, assim, as pessoas que sofrem essas violências têm uma cara, têm uma cor, é que a questão da desigualdade social e de raça, ela provoca uma, as pessoas que, quando a gente tem essa desigualdade aí no nosso ambiente de trabalho, elas são mais suscetíveis, essas pessoas, né, a trabalhos precarizados e, por consequência, violações de direitos. Um exemplo clássico nosso aqui interno, né, da administração pública são a questão dos terceirizados, né, e aí a gente tem pesquisas, né, indícios que mostram ainda que além do gênero, a raça também é definidora de quem será assediado. As mulheres negras são as que mais sofrem assédio moral no trabalho e a gente precisa falar sobre isso. Também acho que é uma questão de interseccionalidade quando você tem essas camadas, né, a questão do gênero, a questão da raça, a questão da classe social, que acho que a Vilma vai abordar, então também não vou muito me aprofundar. Mas a gente não pode tirar do radar, tá, essas questões, que também são questões que trazem o que a gente vivencia numa sociedade desigual, injusta, que a gente tem para dentro das nossas relações de trabalho, né. E aí, algo que eu sempre trago, gente, provocando, assim, vocês, a instituição que nos convida a falar sobre Guia Lilás, pensando em tudo isso que eu já falei até agora, é como é que está a Anvisa em termos de equipe, né, como é que é o perfil dos profissionais que convivem, tem muita discrepância entre esses cargos, tem muita presença de terceirizado junto com servidores, né, as lideranças tão preparadas, passaram para o letramento de gênero, para o letramento de raça, conhecem o Guia Lilás, sabem reconhecer situações de assédios e de discriminação, né, os servidores conhecem as suas tarefas e as suas mensurações, e aqui eu estou falando muito do assédio moral, porque esse é um ponto muito, que gera muito conflito e acaba podendo gerar, né, situações de assédio, né, e como que as pessoas aqui conversam sobre os seus conflitos, falar sobre essas agendas, né, dos assédios e da discriminação, pressupõe a gente ter espaços de diálogo abertos nas nossas instituições, né, porque eu vou poder falar um não categórico, né, e não vou receber represália sobre isso, no caso de alguma situação que possa dar em assédio sexual, porque eu vou poder conversar com o meu supervisor, com o meu chefe, olha, as tarefas estão mal divididas, eu não estou dando oculto, eu estou passando por uma situação delicada de saúde, enfim, quando se tem um ambiente preparado para conversas, inclusive conversas difíceis, a gente também está contribuindo para a prevenção dessas violências que se constituem os assédios e a discriminação, tá? E aí também é importante a gente falar, até porque sempre vem essas perguntas, né, quando a gente fala sobre esse tema, do que não configura assédio moral, então assim, todas as atitudes de gestão que são feitas com respeito não constituem assédio moral, então, cobrança do trabalho de forma respeitosa, atribuição de tarefas, né, no interesse da administração pública, às vezes a gente está em uma área que surgem tarefas novas, e quando você atribui essas tarefas novas, isso não é um assédio, você está simplesmente fazendo ali um ato de gestão, desde que seja respeitoso. Conflitos esporádicos, divergências sobre determinados temas vão acontecer, somos humanos, é natural, temos visões de mundos diversos, mas desde que feitas de forma respeitosa não é assédio, né, críticas construtivas, olha, esse relatório não está bacana, acho que você vai ter que aprofundar ali o item 2, melhor pesquisar mais aqui, isso não é um assédio, né, isso aí é uma crítica construtiva. Avaliações de desempenho realizadas por colegas ou superiores, desde que seja feita não de forma a causar, né, situação vexatória na pessoa avaliada, avaliação faz parte do cotidiano de um gestor, né, em relação à sua, à sua equipe, tá? Aí, assim, nos exemplos de condutas de assédio moral, eu queria destacar a parte do, que acho que a gente já está avançado na hora, eu queria destacar uma parte muito relevante que é essa questão das, do que que vai diretamente para, contra as mulheres, tá? Então, a gente tem insinuações ou afirmações de incompetência ou incapacidade de pessoa pelo fato de ser mulher, questionar a sanidade mental dessa pessoa pelo fato de ser mulher, apropriar-se de ideias das mulheres sem dar o devido crédito, interromper constantemente, né, nas reuniões, tratar a mulher de forma infantilizada ou condescendente, dificultar ou impedir que gestantes compareçam a consultas médicas, fora do ambiente de trabalho, tem toda uma, práticas de assédios que são, de assédio moral, que, que tem como foco o exercício da maternidade pelas mulheres, e a gente precisa falar sobre isso nas instituições, né, interferir no planejamento familiar, emitir críticas pelo fato da minha ter engravidado, desconsiderar recomendações médicas na distribuição das tarefas, desconsiderar somar repetitivamente a opinião técnica da mulher em sua área de conhecimento, proferir piadas de cunho sexista, tudo são exemplos, né, de assédios, este sim, né, uma vez só, não, a gente com certeza não vai falar que é assédio moral, mas quando você tem uma repetição e você tem essa dignidade dessa mulher, né, sendo afetada, constitui assédio, assédio, assédio moral, tá bom? E aí, gente, todo esse, o resto aqui pra trás vai estar na apresentação, que eu imagino que vocês vão pedir, então eu deixei aqui, né, que assim, a mudança das pessoas de lugar, tirar, zerar as tarefas das pessoas, deixar ela se sentindo uma inútil, ou bombardear a pessoa de tarefa e ela não dá conta, enfim, tem uma série de exemplos aqui, e você pode ter uma somatória, né, de diferentes atitudes que vão se somando e vão ferindo essa dignidade, amuando essa pessoa e adoecendo esse ambiente de trabalho, tá? Sobre o assédio sexual, a gente precisa falar que ele é crime, né, ele está definido como lei, como um ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo o seu agente da sua condição superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego do cargo ou da função, e aqui está previsto no 216-A. A gente teve uma questão nova que foi esse parecer da AGU, que talvez vocês tenham acompanhado da Advocacia Geral da União, que é vinculante, que colocou como a pena para assédio sexual é a demissão, né? E aí a gente vai ter um trabalho na Corregedoria Geral da União, aqui na CGU, de trazer uma nota técnica que em breve vai ser publicizada, publicada, em que a gente vai orientar o nosso sistema a fazer a aplicação desse parecer, tá? Porque é o que eu falei, uma cantada, uma não consentida, né? ficar elogiando a roupa, ficar olhando com aqueles olhares que as mulheres sabem aqui qual é o olhar que eu estou falando, tudo isso não dá para levar a uma demissão, né? No nosso entendimento, a gente precisa ter essa questão da gradação de uma régua de violência, e é sobre isso que a gente vai estar tratando nessa nota técnica que em breve vai ser lançada, e a gente vai atualizar o Guia Lilás, enfim, vai ter todo um processo de calibrar, né? Essas coisas novas que foram surgindo ao longo de 2023, nessa temática aqui. O assédio sexual, é importante falar que ele não acontece apenas pelo contato físico, né? No ambiente profissional, é importante lembrar que as expressões, os comentários, as indiretas, esses olhares que eu falei, que todas as mulheres aqui sabem do que eu estou falando, e as mensagens, podem sim ser considerados assédio sexual, mas aí esse assédio que a gente vai ter uma nova graduação, tá? Diante desse parecer da AGU. É fundamental a gente manter um tom de voz profissional e respeitoso em todas as interações de trabalho, isso aí é o básico, né? É o básico, é o urbano, é o civilizado dentro do ambiente de trabalho. E aqui eu queria falar com vocês essa questão da régua da violência, porque a gente pode, aqui eu acho que não veio a referência, mas é uma referência de uma literatura internacional, porque a gente também aqui enquanto OGU, enquanto cabeça de sistema, a gente também está no processo de aprender, né? De, assim, nos capacitarmos cada vez mais para olhar de uma forma mais ampla possível para essa agenda. E aí vem essa questão da régua da violência, que é muito importante. Aqui a gente tem seis níveis, né? O primeiro nível, em geral, não é ofensivo. Opiniões corriqueiras sobre termos como cabelo, roupa. Isso é o assédio, gente, que vai dar a demissão? Não. Mas ele é algo que fere, o que a gente chama de microviolências. E a gente, enquanto gestores de equipe, colegas de equipe, a própria COGEP, comissão de ética, ouvidoria, enfim, todo esse sistema de enfrentamento, desse ecossistema, a gente precisa ter uma atuação institucional sobre essas microviolências, para não deixar que elas se engrandeçam e cheguem ali no seis, no nível seis, tá? É sobre isso, por isso que a gente está trazendo essa abordagem da regra de violência, para a gente pensar essa temática. O nível dois, constrangedor e levemente ofensivo, comentários que afirmem ou sugerem distinções de gêneros desfavoráveis às mulheres, todas aquelas que eu li para vocês agora há pouco, tá? Porque a gente tem também aqui na questão do assédio sexual, que dificilmente acontece um assédio sexual sem acontecer um moral, né? Mas ele acaba, como juridicamente ele está definido, o assédio sexual acaba sendo a categoria que a gente usa, né, jurídica. O nível três, ofensivo, práticas insensíveis ou pior, a questões de gênero, o quatro, bastante ofensivo, comportamentos ou comentários intencionalmente humilhantes ou insultantes. O nível cinco, assédio sexual, comportamento constrangedor, persistente, agressivo, fisicamente intrusivo, aí já é o agarrar, já é o tentar beijar, né? E a violência mais grave, é o comportamento envolvendo coerção, violência, ameaça ou agressão física, que está ali no código penal mesmo, no 216A, tá? É importante a gente olhar isso aqui e ter como referência para não desconsiderar a piada, para não desconsiderar aquele olhar que passa do tom como atitudes que devem ser cortadas, como atitudes que devem ser, falar, olha, aqui a gente não é desse jeito, aqui não visa, não se tolera esse tipo de comportamento, ele é errado, tá? Bom, exemplos de condutas do assédio sexual, né? E aí, essas condutas, a gente pode, inclusive, distribuir nessa régua da violência. Teve até um evento que eu participei, compartilhando com vocês aqui de um fórum de ouvidores, que eles deram uma ideia da gente pegar essa régua e colocar alguns desses comportamentos lá na régua, para que as unidades de acolhimento tenham um pouco mais de noção, sabe? De como agir em cada uma dessas situações, como orientar as pessoas. A gente está analisando isso, né? São ideias que a gente vai colhendo aí nessas interlocuções que a gente faz com vocês. Conversas indesejadas sobre sexo, narração de piadas, uso de expressões de conteúdo sexual, contato físico não desejado, não consentido, solicitação de favores sexuais, convites impertinentes, sabe? Para sair, para tomar café, para almoçar, para ficar depois da reunião, esse tipo de coisa. Pressão para participar de encontros e saídas, exibicionismo, criação de ambiente pornográfico, insinuações explícitas ou veladas de caráter sexual, gestos ou palavras descritas ou faladas de caráter sexual. Então, são alguns dos exemplos. A parte de discriminação, gente, eu queria focar mais na, vou apresentar o conceito, né, geral aqui, que também está lá no guia, depois falar mais da questão do machismo, porque daí eu vou deixar toda a parte lá de racismo que eu tinha, que eu geralmente destaco essas duas, essas duas discriminações de machismo e racismo, né? Aí eu vou deixar para a fala aqui da nossa outra palestrante. Então, discriminação, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em sexo, gênero, idade, orientação sexual, deficiência, crença religiosa, convicção filosófica, política, raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercício em godagem de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida, da vida pública. Então, tem um espectro muito grande do que que é, enquanto atributo o meio pessoal, objeto de uma discriminação, né? Então, o que está aqui destacado, sexo, gênero, idade, orientação sexual, a gente vê, né? A questão do machismo, racismo, LGBTQI, fobia, gordofobia, enfim, todos eles, a gente teria que abrir uma caixinha para a gente poder conversar sobre, né? Não vai dar tempo. O Guia Lilás, ele não traz algo tão tão aprofundado e isso é uma coisa que a gente quer, né? Trazer na próxima versão. Mas saiu recentemente um guia sobre discriminação que eu indico muito para vocês aqui, para todo o ecossistema aqui da Anvisa, que é da Agência Nacional de Saúde. Saiu agora faz, acho que, uma ou duas semanas e eu acho que ele pode ser um bom referencial para vocês para tratar sobre esses temas todos. Aí, eu vou ficar só aqui na parte dos comportamentos machistas para já finalizar a minha fala, tá? Então, exemplos de comportamentos machistas. Apropriação, quando o homem se apropria da ideia de uma mulher e leva os créditos no lugar dela. Explicação, né? Quando um homem desmerece o conhecimento de uma mulher e dedica seu tempo para explicar algo que lhe é óbvio, como se ela não fosse capaz de compreender em virtude de sua condição feminina. Manipulação, corresponde à violência emocional por meio da manipulação psicológica, que leva a mulher e todos ao seu redor a acharem que ela enlouqueceu, que ela é incapaz. interrupção, que ocorre na forma mais frequente em reuniões, palestras, debates, em que a mulher não consegue finalizar as suas ideias em virtude dessas interrupções feitas por homens. Desqualificação, a prática de certos homens de lançarem mão de uma crítica que tenta rebaixar a mulher, né? E de outras falas que tentam fragilizar a autoestima dessa mulher. Então, você está linda, mas você estaria mais se estivesse com outra roupa. Eu gosto de você, mas eu gostaria mais se não fosse tão bravo, né? Esse tipo de coisa. Utilizar expressões como, já sabe cozinhar, pode casar, trabalha de mulher e pilotar fogão, se pede TPM, não vai começar a chorar, hein? Enfim, aqui é importante a gente também falar sobre isso para a gente não normalizar. Quando a gente traz esses nomes, né? E tudo aqui, tem coisas que vêm do inglês até, que a gente tentou traduzir aqui. É importante, porque nem sempre, gente, os homens sabem que esse tipo de expressões utilizadas, né? de atitudes, geram essa, ferem a dignidade, né? Dessa mulher, rebaixam ela nesse ambiente de trabalho. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre isso, para que homens e mulheres, né? A gente saiba, dá nome mesmo às situações, tá? Aí os racistas eu vou passar, porque daí a nossa colega vai falar brilhantemente aqui sobre esse tema. Destacar os papéis da ouvidoria que tem essa missão de acolher, orientar e realizar essa reparação, essa preparação para apuração que eu comentei. Essa parte aqui, como a gente pode acolher, né? Eu vou passar, porque isso aqui, acho que até vocês falaram bastante aqui antes da gente entrar na palestra, e finalizar com isso aqui. Assim, quando a gente trata desses temas de assédio e discriminação, é fundamental acabar com silêncio, né? Eu ainda não estou no momento, gente, com a Ovidoria Geral da União, de falar não silencie e denuncio, porque a gente está num momento realmente de reconstruir essa confiança, nessas nossas unidades de acolhimento. A gente está num momento da gente, enquanto unidades de acolhimento, enquanto ouvidorias que recebem denúncias e corrigidorias que fazem o tratamento, a gente também está num momento de nos letrarmos, nos prepararmos e ampliar os nossos olhares. Então, eu acho que o mais importante é as instituições estarem prontas para romper o silêncio. As pessoas que compõem as nossas instituições que possam estar sofrendo essa violência rompam o silêncio com o colega, com a COGEP, com a Comissão de Ética, com a ouvidoria, com a sua chefia, se não foi ela a agente da situação, porque romper o silêncio é um passo muito importante para a gente poder realmente ter esses ambientes livres dessas violências. Tá bom? Eu finalizo aqui a minha fala. A Ouvidoria Geral da União está disponível para novos diálogos, novas rodas de conversa e eu agradeço aqui ao convite aqui pela Anvisa. Obrigada. Marcela, é com você. Tá bom, Cristian. Obrigado. Eu queria agradecer então à doutora Arianna. A doutora Arianna, pessoal, para quem não estava desde o início, porque agora a gente já está com 125 pessoas em média. Ela é... 130 agora. 130. Tá ótimo. Ouvidora Geral da União, é servidora desde 2007, é analista de políticas sociais formada em direito pela USP, pós-graduada em direito e mestre em governança e desenvolvimento. Ela é facilitadora de grupos e processos participativos e trouxe para a gente de forma bem didática e bem interessante, envolvente até, parabéns, doutora Arianna, esse tema que é muito delicado e que a gente tem que, de fato, buscar o conhecimento. Só mais uma vez, reforçando, eu gostaria que, ao menos, os servidores da Anvisa se apropriassem desse material que foi citado pela doutora Arianna, que é o Guia Lelais, é extremamente importante. Os exemplos são enriquecedores, de fato, e também da cartilha publicada pela nossa ouvidoria, que já foi disponibilizada aí no chat para vocês, tá? Agora, nós teremos a participação, obrigado, doutora Arianna, a participação da doutora Maria dos Santos, Vilma Reis, ela é assessora especial da Presença dos Correios, tendo ocupado por dois mandatos o cargo de ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a doutora Vilma é socióloga, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, ela é defensora dos direitos humanos e atua especialmente com os seguintes temas, raça, gênero, juventude, mulheres negras, povos tradicionais e direitos humanos. Agora, temos a apresentação da doutora Vilma. Olá, bom dia, bom dia, deixa eu contar o tempo aqui. Eu estou... Saudações, bom dia, Marcelo, a todas as... nosso diretor que abriu aqui a atividade, diretor em exercício, Romesson Rodrigues, Romesson Rodrigues, saudações, nosso presidente da comissão de ética, Luiz Augusto, Chiara, que a gente tenha dias conversando, né, e que junto aqui com Chiara a gente conspirou para a doutora Arianna estar aqui nessa... nessa roda de diálogo. saudações para as pessoas que eu não vi, não encontrei, não dialoguei ainda, meu nome é Vilma Reis, nós aprendemos com esta senhora, a gente também que vem trocar livros, né, nós aprendemos com esta senhora chamada Lélia Gonzales, que numa sociedade com tantas questões ainda para vencermos, enfrentarmos sobre racismo, misoginia, nós precisamos nos anunciar sempre com nome e sobrenome, e isso é muito importante, e as lutas que precisam ser colocadas, e como bem nos disse aqui a doutora Arianna, quebrar o silêncio. Ela finalizou com essa tela, e para a gente é fundamental. Nós estamos num país que sabidamente a gente tem destacado que estamos num país com graves questões de racismo, mas um país onde boa parte da sua população, boa parte das instituições se anunciam como não racista, então a gente está diante de um fato curioso. Eu penso que é muito importante esse nosso diálogo aqui, e a nossa combinação inicial foi muito no sentido de debater a questão dos assédios, nos encontramos no fórum de comissões de ética das estatais em 1º de setembro, nos correios, quando várias empresas públicas, agências, autarquias, todas essas instâncias, instituições se reuniram nos correios, alguns colegas dos correios estão aqui acompanhando esse debate, saudações a todas as pessoas que estão, a gente começou cedo, estava assim, chegando 60, 70, 80, enfim, ultrapassamos 100 pessoas, esse debate nos interessa porque, como nos disse alguns anos atrás, a própria então ministra dos direitos humanos, que era Maria do Rosário, ela disse que muita gente não se dava conta da importância do trabalho do SUS em suas vidas, em todos os estratos da sociedade e, particularmente, na questão da vigilância. E isso, para nós, é fundamental. Nós passamos um período de muita turbulência no nosso país, de muitos enfrentamentos e foi muito deste lugar que a sociedade brasileira percebeu a Anvisa. E nos interessa fazer esse diálogo desde as questões que envolvem todo o novo, os novos marcos legais do país no enfrentamento ao racismo, considerei Luiz Augusto, Ikiara, considerei que, no convite, a forma mais potente que nós poderíamos ter de diálogos sobre os assédios, mostrando o Guia Lilás como um documento vivo, era exatamente convidando a doutora Arianna, e nós, que a gente gosta dessa, de destacar essa questão, porque a experiência que nós estamos vivendo nos Correios e a adoção do Guia Lilás nos Correios, é bom fazer essa devolutiva, ele tem conhecido muito e está percorrendo o país e tem a ver com esse nosso método de tornar o documento, ele é vivo na cabeça das pessoas, olha quantos convites a gente está tendo aqui para que todo mundo vá olhar o Guia Lilás na vida daqui para frente Marcelo, de um outro jeito, porque tem a ver com o método, e nós somos essas mulheres que carregamos os livros, que carregamos os textos para que eles se movam na vida das pessoas, isso é muito importante, pois bem, em relação ao enfrentamento ao racismo, que nós sabemos, ele é crime no Brasil, foi criminalizado desde 1988 na Constituição Cidadã, o Brasil que foi construindo respostas desde 1951 com a lei Afonso Arinos, o Brasil que durante muitos anos viveu uma espécie de limbo do ponto de vista do enfrentamento ao racismo, essa agenda chega nas instituições e nós estamos no novembro, no novembro da consciência negra, e diante do convite da Anvisa, eu pensei realmente, eu disse, eu só vou dar uma chegada lá, porque para tratar do guia, nós temos essa presença e esse papel de liderança hoje, ocupado por doutora Ariana Francis, e nessa questão, fazendo um debate no mês de novembro, nós não passaríamos em colunas sem debater a questão do racismo, porque racismo mata todos os dias, aniquila, e no mês de fevereiro, a partir dos meses de janeiro e fevereiro, historicamente, pela primeira vez, a Anvisa se viu frente a um debate que parecia inusitado no Brasil, que foi exatamente das pomadas modeladoras, e a Anvisa teve que ir a público, diferente da situação que eclodiu em junho de 2023, da denúncia dos coletivos que se organizam a partir da Anvisa, na denúncia dos assédios, das mulheres que se levantaram e que implicou em todo o debate, a Anvisa se viu num debate público em que grandes jornais, inclusive, tiveram que fazer erratas, tiveram que publicar as notas, e nós entendemos que num debate sobre ética, que nós fizemos parte desse debate em setembro, quando da participação da Anvisa juntamente com Correios, Infraero, Banco do Brasil, Banco Central, todas as instituições, agência nuclear, todas as organizações que estavam reunidas nos Correios, nós partimos de um ponto considerando que em todas as ações que das comissões de ética, nós não vamos passar o largo do enfrentamento ao racismo, à misoginia, nós não vamos passar o largo porque cada vez mais para dar força às comissões, às comissões de ética, aos comitês de ética, nas organizações, no isso, na elaboração de suas políticas de diversidade e com os desafios que estão postos, mais do que nunca fiz uma série de perguntas para a Chiara, vocês têm um sistema de diversidade, vocês, como se dá a questão da promoção, como mulheres negras, e eu sempre estou destacando esse grupo porque é o mais invisível, em que pese ser o maior grupo da sociedade brasileira, como esses grupos estão participando dos lugares de decisão da Anvisa, nós passamos de forma intensa vendo e assistindo a Anvisa enquanto sociedade brasileira, nos últimos três anos de forma intensa e ao longo desse período, ao que eu me lembro, a gente, nós nunca vimos uma entra no meio daquelas equipes, das pessoas dando entrevistas, dessa imagem pública, nós nunca havíamos percebido como a gente percebeu lá na participação da Comissão de Ética a presença empoderada de pessoas negras da Anvisa nesses lugares. Ali naquele encontro, doutor Luiz Augusto, foi a primeira vez que eu estava encontrando com pessoas negras nesses lugares de decisão e fala pública. portanto, isso para nós é uma coisa importante e a gente vendo como que são lançados, como estão posicionadas as políticas, como estão os editais, especialmente porque a partir de 2023 é o primeiro momento neste país que nós vamos constituir, realizar concursos dentro de um modelo antirracista dialogando com os marcos da lei das cotas no serviço público. É a primeira vez que nós vamos de forma muito intensa ter a obrigatória a destacar e construir as comissões de hetero identificação. Há um esforço de fazer o senso de raça cor dentro das empresas públicas. Então, nos interessa profundamente como a Anvisa, que é esta agência, que ela é decisiva em nossas vidas, seja ali nas questões das doenças que mais afetam o nosso povo, a maioria da população e as doenças chamadas doenças da pobreza, como tuberculose e outras, em que a Anvisa publica os seus documentos para toda a sociedade, nos interessa que, nesse contexto, a gente tenha paridade, que a gente tenha diversidade evidenciada na fotografia da agência. A gente está falando de coisas que nós investimos muito de nossas vidas para que esses temas chegassem aqui. Pois bem, dito dessa forma, no ano de 2023 nós temos um decreto 11.443, duas questões para nós, ela é fundamental, no decreto, e a gente deixa aqui como uma questão, a Anvisa está nesse debate do decreto que coloca que 30% da alta gestão de todos os espaços públicos desse país deve ser ocupado por mulheres negras e homens negros? É uma questão, viu, Marcelo, Luiz Augusto, Chiara, todas as pessoas que estão aqui. Uma outra questão é a partir de 2023 que nós vamos ter um concurso unificado que também faz enfrentamento ao racismo, que é, pela primeira vez, um concurso que é diferente dos concursos e que muitas vezes mostra como se dá a composição das instituições públicas no país, quase todas no seu comando, absolutamente brancas, masculinas, como que nós estamos e como que a Anvisa está colocada nesse lugar e aí eu perguntei sobre o regime de trabalho da Anvisa, né? Essa também foi uma questão para nós compreendermos como garantir no ano em que nós atualizamos a lei de cotas e no mesmo ano em que nós estamos somente com validade até 2024 da lei de cotas no serviço público, a nossa pergunta, a Anvisa já fez algum concurso em que ela incluiu as cotas? Houve uma discussão interna na Anvisa para que como alguns órgãos têm feito nós pudéssemos ultrapassar os 20% que é preconizado na lei do serviço público, o Ministério do Trabalho, por exemplo, está chamando o concurso com 900 vagas para fiscais do trabalho em que ela ultrapassa para uma cota de 45% e essas são questões importantes para nós porque debater o antirracismo e a gente fazer isso num contexto em que nós estamos dizendo nossa, as agendas de um país que vivem com várias nuances do conflito racial, elas estão chegando e chegou por um lugar que parecia inusitado num debate sobre a aprovação de um produto que é elemento do trabalho de milhões e que envolve os arranjos de renda e trabalho para milhares de mulheres, mulheres que são trançadeiras, mulheres que estão que lideram os salões, elas tiveram muito medo e foi exatamente por um compromisso, responsabilidade que a Anvisa foi para o público e respondeu inclusive a interpretações racistas. Então, para nós é muito importante que também as pessoas e na publicidade da Anvisa quando a gente está falando por exemplo da questão das vacinas é a imagem potente de uma mulher negra que está lá nessa imagem. Então, para nós é muito importante também que essa que também na cadeia de decisão e na alta gestão a gente esteja se fazendo também essas perguntas para onde vai e de onde vem esse debate? No início dos anos 2000 sob a liderança do PNUD e muito do que foi a construção da SEPI a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial juntamente com muitas pesquisadoras e ativistas dos movimentos de mulheres negras destacadamente mulheres como Luísa Bairros que depois se tornou ministra da Igualdade Racial o Programa de Combate ao Racismo Institucional que avisa como é parte desse que também está ali no diálogo com o Ministério da Saúde toda a discussão sobre o enfrentamento ao racismo institucional e que sempre esse debate ele vai emergir com muito mais força no mês de novembro mas essa é uma discussão na saúde que nós estamos liderando uma discussão há pelo menos 20 anos no Brasil dizendo que nos interessa no ponto de vista da vigilância por exemplo que nas doenças que mais incide na vida da população negra que nós tenhamos também doutor Luiz Augusto pessoas que quando a gente for fazer esse debate e em todas as notas técnicas também leve em conta os acordos e as questões que o Brasil assinou como a declaração de Durban como toda a discussão que foi feita a partir do Ministério da Igualdade Racial em relação à saúde da população negra as doenças que tem maior imagino num ato da Anvisa por exemplo de conter o sal na comida ou o açúcar na comida esse é um debate que a gente começou sobre as maiores prevalências de doenças na população negra e as maiores incidências por exemplo quando a gente está falando de hipertensão arterial diabetes tipo 2 quando a gente está falando de glaucoma quando estamos falando de todo um conjunto de doenças que na ação do controle de como que essa comida vai chegar na vida da maioria da população e a população negra brasileira de 56% do país nos interessa demais que essa discussão sobre enfrentamento ao racismo olhando para os próprios documentos da Anvisa todos os seus saldos técnicos seus pareceres diálogo com o debate que a gente começou lá em 2001 com a conferência de Durba no que seguiu até pelo menos 2008 com o programa de combate ao racismo institucional e no nosso entendimento e nós falamos muito sobre isso em setembro no diálogo com as representações da comissão de ética da Anvisa que foi exatamente no sentido de que no nosso entendimento não existe uma política de comissão de ética que não tenha na centralidade da sua atuação também o enfrentamento ao racismo e nossas questões sobre quesito raça cor sobre um censo de que tamanho é a presença das mulheres negras dos homens negros interlocução com outros grupos na sociedade brasileira como as representações dos povos indígenas as questões que estão colocadas para nós por exemplo se a gente for falar de povos tradicionais e nós pensarmos em relação à exposição que a pesca artesanal por exemplo vivenciou nos últimos três anos com derramamento de derramamento de petróleo na derramamento de petróleo na costa brasileira e como que uma discussão que várias discussões podem estar entrelaçadas com a gente olha para outros órgãos mas do ponto de vista da saúde das populações mais do que nunca nós estamos interessados em discutir a questão do racismo e como que as recomendações são feitas porque a população segue extremamente exposta extremamente vivenciando situações que para nós elas são fundamentais do ponto de vista do enfrentamento ao racismo no próprio ambiente na composição de quem está na agência a gente lembra que uma experiência recente que nós vivenciamos nos correios e chama muito nossa atenção a doutora Arianna falou com muita com muita força na questão dos assédios e a gente viu eclodir situações mas a gente pergunta como foi e como está a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras da Anvisa depois de pelo menos seis anos vivenciando com questões tão difíceis como as que nós sabemos que ocorreram no Brasil e considerando que quem sofre as piores situações de assédio são as mulheres negras são os homens negros são as pessoas com deficiência são as pessoas que estão que estão vilipendiadas e consideradas muitas vezes aqueles que não devem ser e ter suas palavras seus pensamentos suas ideias elas são levadas ao topo e consideradas como um lugar de produção de conhecimento para vários para o conjunto da instituição então nesse sentido a gente fica muito assim pensando quais são os passos que a Anvisa ela está dando para também fazer esse destacar qual é o potencial de destruição do racismo no nosso país racismo entrelaçado com o sexismo racismo entrelaçado com outras formas de produção de sofrimento e como essas questões elas efetivamente podem elas podem efetivamente no conjunto de nossas vidas para pessoas que a gente que vai fazer um concurso e passar às vezes 15, 20, 30 anos trabalhando no mesmo lugar nós fazemos essa questão porque recentemente depois de todo um período de muita pressão e repressão e de muitos de muito ataque a lugares do serviço público quando no exercício de fazer os acordos coletivos de trabalho ao revisitar qual foi a situação dos últimos anos por exemplo nos Correios só para lembrar nós vivemos uma situação de de perda de direitos de retirada de 50 cláusulas no penúltimo acordo entre essas cláusulas é importante doutora Ariane a gente destacar que o que se cuidou imediatamente assim de tirar foi a questão da cláusula do enfrentamento aos assédios né como que essa essas cláusulas elas foram derrubadas a questão do enfrentamento ao racismo as questões sobre as pessoas LGBTQIA mais as questões e hoje dentro desse compromisso que doutor Luiz Augusto falou aqui na é no início da manhã nós estamos muito preocupados no investimento com o letramento como o senhor mesmo destacou o letramento para que todos os trabalhadores e trabalhadoras eles e elas e aí é mesmo eles todos todas e todes né nós tenhamos os os mecanismos para ter direito ao estudo à formação porque quando você oferece formação e formação contra o racismo quando a gente enfrenta o racismo institucional quando a gente enfrenta o sexismo institucional nós fortalecemos os trabalhadores e as trabalhadoras para que tenham os meios e os mecanismos de reagir então estamos no novembro da igualdade racial estamos no novembro negro estamos no novembro de um país em reconstrução estamos no novembro em que muitas ameaças a gente tem lutado para deixar para trás mas mais do que nunca nesse acordo coletivo de trabalho nos Correios que depois de sete anos nós assinamos sem ser na frente do tribunal foi com os trabalhadores e as trabalhadoras nós destacamos a necessidade por exemplo de criar bolsas de estudos e sempre focando na paridade racial de gênero mas também nós estamos olhando para as instâncias nós estamos olhando como criar mecanismos vivos de espalhar a discussão sobre diversidade étnico-racial levando em conta pelo menos cinco pilares que tem a ver com enfrentamento ao racismo sexismo enfrentamento aos assédios respeito às diversidades que levam em conta as questões de a questão do etarismo enfrentamento ao capacitismo porque é muito importante e daí a gente tornar um documento vivo porque ao botar aquela cláusula ali a gente também está praticando retornando direitos como benefício para as mães e para os pais que têm crianças com deficiência quando a gente pensa na interseccionalidade de gênero raça geração regionalidade as vezes indo para outras categorias como religião é muito importante que nós tenhamos a dimensão de quem são os sujeitos mais afetados e é por isso que Ara e Luiz Augusto que eu fiz questão de levantar a questão do racismo e olhar para essas formas em que as vezes elas estão silenciadas elas não comparecem nos documentos das instituições elas não são verbalizadas porque na hora que você verbaliza a existência do racismo você vai ter que discutir direito você vai ter que discutir a partilha do poder dentro das instituições nós não podemos continuar olhando para instituições cuja fotografia de representação pública ela é toda branca e as vezes majoritariamente masculina esse exercício que nós estamos fazendo e penso que é sobre a liderança de algumas de algumas instituições e representações na república como do próprio MGE o ministério de educação os compromissos que estão colocados na INAP os compromissos que estão destacados eu penso que essas instituições e esses novos marcos legais estão no chamando para a gente compreender que tem conceito de ter preconceito e que nós precisamos fazer um exercício fundamental de quebrar os silenciamentos para que os sujeitos políticos que estão à margem os sujeitos de direitos que estão à margem mulheres negras é muito importante que no próximo concurso dê uma visa que na publicidade desse concurso sim que tenham pessoas parecidas comigo que tenham pessoas parecidas com o doutor Luiz Augusto Cruz que tenham no próximo concurso que venham os jovens que são fruto de 20 anos de políticas de ações afirmativas que adentrem a visa e que possam viver uma realidade que em muitos espaços do serviço público brasileiro é um direito quase que exclusivo de pessoas brancas então essa é a nossa preocupação porque nós sabemos a Anvisa enquanto esse lugar que tem que pensar no cuidado com a população brasileira fazer o controle manter emitir parecer cuidar das nossas vacinas cuidar da nossa alimentação cuidar do que acontece no campo e na cidade nos interessa dizer que a inovação e a imaginação política na elaboração dos documentos e protocolos da Anvisa eles virão muito mais potentes e representativos com a possibilidade de nós inovarmos e a inovação se dar no campo da diversidade essas são questões fundamentais em nossas vidas e a gente está aqui em aliança nós estamos aqui sempre que a gente vem num debate numa discussão é sempre no sentido de que em cada lugar em cada conversa em cada roda de diálogo em que nós tirarmos do silêncio a existência do racismo da opressão de gênero tirar do silêncio a misoginia nós vamos ter as condições de estabelecer novos compromissos essa ação ela fortalece a própria o próprio fazer da comissão de ética mas ela também tem o compromisso de mexer com as próprias políticas de diversidade da Anvisa e essa instituição essa agência que ela é decisiva na vida do povo brasileiro é fundamental que ela tenha em tela que ela trabalha para a maior população negra fora do continente africano que a maioria da nossa população é constituída de população negra nós somos 56,3% deste país e depois de Nigéria porcentualmente essa é a maior população no mundo então é muito importante nós compreendermos que em cada ato que a gente retome aquele caminho que fez com que em cidades como Salvador nós juntamente com o sistema Nações Unidas através do PNUD a gente começasse uma discussão nos 11 distritos sanitários de uma capital como Salvador para discutir o entrelaçamento do interesse entre saúde pública entre a importância da vigilância sanitária a importância das políticas de saúde e a gente colocar da centralidade a vida das maiorias que são minorizadas muitas vezes nas abordagens a Anvisa cada política que ela faz ela não faz portanto política piloto a política da Anvisa ela é nacional ela tem impacto em nossas vidas e para a gente vai ser muito mais forte na comunicação da Anvisa que esses compromissos eles estejam destacados era um pouco isso nesse novembro negro para a gente eu fiz bem disciplinadamente para fazer em 30 minutos viu Marcelo para a gente ter um tempinho ainda para a gente conversar mas dizer que eu penso que é de muita coragem muita coragem esse quarto diálogo promovido pela comissão de ética da Anvisa é muita coragem porque a gente está falando de uma agência que ela ela foi e viveu desafios publicamente o corpo diretivo da Anvisa teve ali o desafio de de colocar um ponto e de estabelecer mecanismos esse mecanismo ele ficou bastante evidenciado em relação ao enfrentamento aos assédios e eu penso que com essa nossa conversa aqui com as perguntas muitas que encaminhei para a Chiara né eu penso que nós vamos também destacar com muito mais evidência Luiz Augusto os nossos compromissos no enfrentamento ao racismo e a gente mostrar para as novas gerações aquelas que não querem estar no serviço público em lugares que não anunciar seus compromissos contra o racismo contra a misoginia contra a violência em relação à vida das mulheres então eu penso que é de muita coragem esse debate obrigada por vocês terem topado a gente fazer nesse formato e no Brasil de 2023 por tudo que nós passamos eu penso que nós se alguma pessoa achar que a gente está aqui perdendo algum tempo nós nós não estamos a gente está aqui falando de um país real e fazendo dos documentos como o decreto 11.443 a lei de cotas no serviço público e fazendo do guia lilás documentos vivos presentes e a gente trabalhando aqui métodos para serem efetivamente evidenciados certamente num próximo documento de diálogo com os trabalhadores com os servidores e servidoras da Anvisa muitas outras questões podem estar destacadas e mais do que isso na política de comunicação eu já fiquei muito feliz de ver que ao falar das reações de vacina a Anvisa destacou a mulher negra é importante porque a gente está falando com os sujeitos que mais estão na política do cuidado que foi a pergunta do Enem de 2023 a gente está botando a imagem das mulheres negras viva nós viva o nosso poder de diálogo e de troca entre as instituições nós que estamos aqui dirigindo o GT de diversidade dos Correios temos muita fé nesse diálogo e o Fórum de Ética das Estatais mostrou isso porque nós estamos aqui fazendo esse caminho muito obrigada doutora as palavras foram muito boas esclarecedoras e eu tenho certeza que só vão encorajar mais ainda a Anvisa a seguir nesse caminho que está sendo trilhado pela Comissão de Ética pela nossa Corregedoria pela Ouvidoria pela nossa Gerência Federal de Pessoas queria só resgatar rapidinho antes de abrir para o nosso próximo bloco que são de perguntas e respostas essa a fala da doutora Arianna porque ela colocou muito bem a questão da classificação do assédio e eu acredito que a gente tem de fato que entender e se apropriar de que o assédio ele não ocorre só de cima para baixo ele tem classificado de algumas maneiras diferentes para que todos os participantes eles consigam entender também que o assédio ele não vem só da chefia para o subordinado ele pode vir da hierarquia inferior para a chefia superior e como a senhora bem colocou tem também a questão da classificação do assédio institucional que a gente que é o que a gente tenta combater que a gente tenta enfraquecer e que como bem colocado a gente não não busca zerar deixar com uma meta de 0% mas quanto mais a gente combater quanto mais a gente conseguir reduzir aquela aquele gráfico aquela linha laranja naquele gráfico que a senhora prestou para a gente melhor mais vitórias a gente vai conseguir a gente só vai conseguir avançar ouvindo falas de pessoas como vocês que são engajadas que são militantes e que lutam para combater essa causa da discriminação eu achei extremamente importante o que a doutora Vilma falou mas eu queria engordar mais ainda sabe esse tema doutora a senhora trouxe para a gente hoje com muita propriedade e isso é importante para a gente essa questão do racismo mas eu não eu não posso deixar de falar que além dessa questão da raça da cor da etnia da procedência do gênero nós temos outras questões relacionadas à discriminação que a gente tem que colocar uma lupa também nisso a gente tem que deixar isso de lado nós não podemos deixar que isso permaneça essa questão da discriminação em relação às deficiências a orientação sexual a crença religiosa a convicção política que agora está tão em voga dessa questão de polarização a gente não filosófica também a gente não pode deixar essas questões de diferenças entre uma pessoa e outra superarem a nossa convivência e a nossa harmonia no ambiente de trabalho então mais uma vez muito obrigado parabéns mesmo para as duas para a Crianvisa por ter organizado esse evento vamos abrir para uma rodada de discussão e aí eu queria propor da seguinte forma algumas pessoas eu entendo que não tem muita vontade de falar de abrir o microfone então a gente vai dividir da seguinte forma o Christian vai ficar responsável para conduzir as pessoas que levantarem a mão usando essa ferramenta do Teams e querem fazer uma pergunta utilizando o microfone e eu vou ficar controlando as perguntas que porventura sejam lançadas no chat então a gente vai ter esses dois canais de comunicação já temos duas pessoas inscritas e agora é com você Christian dos 125 a gente tem o Marcelo Freitas e a Jussara inscritos e eu vou acompanhar o chat para monitorar e direcionar as perguntas que foram feitas para vocês muito obrigado mais uma vez perfeito então o primeiro participante nosso colega Marcelo Freitas Rodrigues Marcelo por favor bom dia bom dia bom dia a todos obrigado Christian obrigado as palestrantes a Ariane e a Vilma eu queria fazer uma pergunta relacionada a uma não sei como falar talvez uma zona cinzenta eu ouvi uma frase no primeiro congresso de assédio que teve na semana passada sobre assédio e que a palestrante falou que ceder não é consentir então que muitas vezes a pessoa ri de uma piada ali constrangida ou tem muita gente ali embarcando naquela situação e acaba concordando ou rindo ou corroborando mas se sente muito mal na hora e muito mal depois então eu queria que a Ariane falasse um pouquinho com isso como que é tratada essa questão porque muitas vezes é uma uma alegação né do agressor do assediador falando não mas ela riu ela concordou ela cedeu né como é que é tratado isso como é que é abordado isso que tipo de de prova que pode se fazer em relação a isso né porque realmente a gente tem alguns colegas que que nos procuram trabalha aqui na na CSQVT e tem um pouco de receio disso mas eu ri mas eu concordei né como é que é tratado isso muito obrigado Oi Marcelo é uma questão muito delicada né gente a gente não tem uma resposta padrão lembra que eu falei lá que tem essa questão da subjetividade tanto no sexual quanto no no moral o que eu acho importante a gente deixar bem assim frisado nessa questão do do consentimento é que a gente precisa trazer essa questão de como que a mulher é inserida na sociedade para a nossa interpretação das circunstâncias que estão sendo relatadas ali né seja não sei na condição de ética na ouvidoria na congep com enfim a sua chefia então isso vai ser precisar ser analisado caso a caso o importante assim é o fato de não ter acontecido um não categórico não descaracteriza o assédio sexual isso é o ponto mais importante tanto para as mulheres aí eu expliquei porque eu estou falando mulheres aqui né que são a maioria das vítimas quanto para a pessoa aí que eventualmente esteja agindo nesse sentido de estar constrangendo uma colega de estar constrangendo uma subordinada com condutas de natureza sexual eu acho que esse é o mais importante o fato de não ter um não categórico não descaracteriza a possibilidade do assédio sexual seja ele naquela escala mais intensa como eu falei que está prevista no código penal seja aquele naquelas escalas menores da piada do olhar do elogio tá bom? Marcelo você por gentileza porque um dos nossos participantes Bruno ficou com a mão levantada o tempo todo e quando a gente falou que podia ser por escrito ele correu e escreveu então como ele foi o primeiro a levantar a mão você podia ler para a gente a colocação dele só para a gente dar essa então Bruno colocou no chat uma colocação e pergunta participamos do evento anterior referente a 20 anos de criação da comissão de ética da Anvisa excelente no presente evento também parabenizamos a Anvisa e as senhoras palestrantes apresentamos o seguinte questionamento partindo das questões de racismo crenças de raças etnias sejam superiores a outras e do assédio a exposição de pessoas essas situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva e prolongada também no contexto amplo a misoginia dessas práticas resultam vantagem de privilégios a uns e prejuízos a outros pergunta-se qual a razão da subsistência dessa digamos cultura preconceituosa mas que centenário no dia de hoje com toda a informação disponível essa situação e a ação preconceituosa também de assédio é inerente à cultura entendimento ao nível do senso comum ainda da personalidade do ser humano ou de grupos ou a outros interesses na manutenção viva das questões preconceituosas do assédio obrigado acho que a gente pode dividir essa né Vilma eu acho que a pessoa está perguntando assim gente tem tanta informação se a gente está em 2023 né porque que ainda tem assédio os números que a gente trouxe a gente contra a Secretaria Geral da União as reflexões que a Vilma trouxe essas violências no ambiente de trabalho que refletem violências que são sim da nossa sociedade e essa questão tanto de gênero quanto de raça né Vilma assim das pessoas que são vítimas das pessoas que são os agentes a cor e o sexo né dessas pessoas elas nos trazem que sim gente existe um privilégio que está sendo questionado quando a gente fala sobre esses temas que é um privilégio tanto dos homens quanto da branquitude né Vilma que pode fazer essas atitudes e que é tolerável né pela sociedade que nossa olha como ele é garanhão nossa olha como ele é aquele cara que chega e tem um estilo de gestão que bate a mão assim e bota a ordem na coisa e entrega o que tem que entregar então assim quando a gente está trazendo essas informações gente com guia lilás com letramento de gênero letramento de raça a gente está com certeza questionando privilégios seculares na sociedade brasileira e aí eu passo o meu bastão aqui para a Vilma que eu acho que pode trazer mais reflexões aqui para nós Oi eu alô a pergunta veio de quem Marcelo Bruno 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 obrigado Oi Bruno só dizer assim vamos falar de uma coisa que é está percorrendo muito a sociedade brasileira que é a questão do racismo recreativo o Adilson Moreira escreveu sobre isso a coleção liderada pela Djamila os feminismos plurais foi muito incisivo nessa questão uma escritora nigeriana que tem sido muito lida aqui no contexto das Américas teve um poema dela musicado por Beyoncé The Flowers a Shumamanda ela sempre ela foi percebida no mundo como uma discussão chamada o perigo de uma história única e esse perigo de uma história única é o que faz essa manutenção e assim como a gente discute muito através da Cida Bento no Brasil sobre a manutenção do pacto narcísico da branquitude quem quiser continuar lendo Cida Bento tem um livro já clássico publicado aqui na PUC de São Paulo chamado Psicologia Social do Racismo eu acho que é muito importante para a gente perceber o que é isso de pacto de manutenção dos privilégios do patriarcado dos privilégios de uma sociedade em que as presenças aqui dos homens negros das mulheres negras as presenças das pessoas LGBT que ia mais são e fundamentalmente como se desdobra a produção de sofrimento na vida das mulheres brancas e das mulheres negras tem muito a ver com essa manutenção e por isso esse cuidado achei importante também que Marcelo falou olha tem lembrando da fala de doutora tem tem assédio vertical tem situações na horizontal tem dentro do próprio grupo ali que está no meio mesmo mas que está acontecendo as situações mas como que eu quando eu destaquei a importância de nós falarmos de reconstrução a gente está falando de refundação de uma cultura e a gente está lutando por uma cultura que não normalize a misoginia não normalize o racismo não normalize as piadas e por isso a gente começa sempre falando de ter nome e sobrenome porque esse é um país em que as pessoas negras recebem apelidos os mais ofensivos possíveis e uma outra questão que a doutora Arianna traz aqui para a gente que é como os homens são percebidos no papel de liderança o gesto como e nós sabemos como esse país tratou Dilma Rousseff na posição como principal liderança do país o tipo de questão como esse trato se deu no Congresso Nacional e em outros espaços acho que é um exemplo emblemático do que é esse pacto narcísico da branquitude e do patriarcado e eu penso que a gente está aqui com muita coragem falando dessas questões e eu penso que nesse momento nós precisamos pensar como como essas questões elas são tratadas no cotidiano lembrando do Grada Quilomba que a gente está falando aqui de manter os documentos vivos a gente está falando desse cotidiano em que as questões são tratadas e que vai produzindo sofrimento as pessoas estão feridas abertas em suas memórias e que muitas vezes essas questões quando você formaliza uma denúncia e aí eu acho importante porque o Guia Lilás tem mecanismo muito contundente de protocolo anti-retaliação e eu penso que desde o Estatuto da Igualdade Racial e de todos os instrumentos que nós temos no Brasil a forma eu penso Bruno como a gente conseguiu pegar por exemplo a questão da da injúria racial que sempre tinha uma manobra para não não criminalizar as condutas racistas e a gente modificou isso tirando esse jogo do judiciário a questão de defesa da honra a gente conseguiu também fazer uma incidência e uma outra questão que eu penso que enfrenta essa cultura se falou muito assim tipo cultura do estupro e a gente quer achar outro termo sabe doutora Arianna para tirar que a gente fosse nossa cultura né mas tem uma cultura em que nós sabemos porque que as avós as mães e as tias considerando o dado que a senhora trouxe de 95% das vítimas né e dos 80% das vítimas serem mulheres e o 95% dos agressores serem a gente luta muito para mudar as autoridades porque é isso que a gente percebe como banalização da violência na vida das mulheres e que isso se transporta porque a Anvisa e todos os lugares onde nós atuamos não estão numa ilha nós somos produto da sociedade que nós vivenciamos elas têm ansiedade e nós vamos a uma escola aqui só para terminar Marcelo nós nossos nossas crianças a juventude continua indo a escola que foi e foi e agora muito menos porque tem teve muita batalha mas continua um dos lugares mais disputados pelas narrativas de coisas tipo ideologia de gênero um absurdo mas a escola ela é disputada disputada para não debater para as meninas não e chegarem adultas potentes nos espaços institucionais esse trabalho muitas vezes feito exclusivamente pelos feminismos o trabalho do antirracismo quase todo ele feito pelos movimentos antirracistas então nós precisamos fazer com que as instituições Bruno se comprometam cada vez mais de que uma sociedade que produz sofrimento ela tem que ser enfrentada e que é possível a vida das mulheres sem violência e da questão que Marcelo destacou eu penso que no esforço que a gente está fazendo Marcelo quando a gente por exemplo fala aqui do respeito à diversidade e a gente destaca por exemplo as pessoas com deficiência a gente fala do compromisso de fazer política para as mães e para os pais que têm as suas crianças com deficiência a gente está falando que precisa ter um olhar mais apurado e precisa ter políticas porque as pessoas que têm as crianças com deficiência se as empresas o Estado não cumpre seus papéis essas pessoas empobrecem inclusive elas têm menos dinheiro para as outras coisas na vida em relação a em relação às pessoas LGBTQIA mais eu penso que o gesto por exemplo dos Correios de junto com a Erika Hilton fazer o selo de celebração do orgulho LGBT é um passo colocar ter no Rio Grande do Sul a primeira gerente corporativa uma mulher trans é um passo mas nós precisamos verbalizar e colocar em nossas intranets em nossos todos os nossos canais de comunicação até a ponta que nós não toleramos LGBTfobia isso tem muita força e sendo patrocinado pela alta gestão tem muita força em relação à religiosidade para mim por exemplo que sou uma mulher de candomblé e que a todos os espaços eu vou com minha conta de orixá no pescoço e que estou de branco hoje porque é sexta-feira quer dizer nós termos essa força e quando a empresa se compromete em colocar e destacar esse texto para nós é fundamental porque é daqui que nós fortalecemos você pode ter uma uma representação da Anvisa lá no lá na Bahia pode estar lá numa cidade do interior mas essa essa pessoa quando ela vê o patrocínio dessas questões na comunicação institucional e vê essa mensagem na boca dos principais dirigentes da Anvisa isso toma outro lugar parei viu muito obrigado doutora a gente não cansa de te ouvir muito obrigado então vou passar para uma segunda participante que vai abrir o microfone nossa querida amiga especialista em regulação da Anvisa Tatiana de Almeida Jubé Olá gente tudo bem me escutam bem eu quero assim eu vou vou rasgar um monte de elogio aqui durante a minha fala né porque eu fiquei bastante emocionada quando eu vi o convite feito para professora Vilma Maria que é uma pessoa que eu acompanho há um tempo né Arianna eu adorei sua fala não peguei desde o comecinho mas o que eu peguei assim foi muito ao encontro de várias coisas que a gente já discute eu falo a gente porque o Luiz já é um querido que a gente conversa bastante tempo sobre isso né Chiara Marcelo também são colegas aqui da Anvisa eu sou especialista aqui da Anvisa e me senti muito apresentada extremamente representada pela sua fala professora Vilma né a minha pergunta eu acho que já foi respondida mas eu vou colocar ela no contexto em 2018 nós realizamos aqui na Anvisa um encontro de três dias para conversar sobre o que que é ser uma pessoa preta uma pessoa preta que está numa instituição como a Anvisa né e eu lembro que o Luiz estava comigo né a gente estava nessa nesse projeto e foram várias questões que vieram inclusive muitas questões de pessoas se espantando de ver né nós colocamos fotos das pessoas negras diferentemente do cargo que ela ocupava né a gente tinha desde os servidores terceirizados até outras pessoas que ocupavam o cargo na Anvisa e assim foi muito interessante ver como as pessoas não se viam e como as outras pessoas né que tem a pele clara também não se viam naquilo e e foram discussões muito duras que tivemos né porque assim o que eu senti naquele momento é que parece que esse tipo de discussão não deveria estar na Anvisa quando pra mim estava muito claro que já devia acontecer há muito tempo e por isso que eu falo que a sua fala me contempla muito quando a senhora fala e resgata que nós somos 70% da população né como como não ver que nós estamos regulando para 70% da população né e eu trabalho numa área aqui que é serviços de interesse para a saúde que é diretamente ligado inclusive com esses temas né de serviço de cabeleireiro e tal mas vamos tentar que vamos lá pergunta na minha emoção para as duas viu Ariana para você também né que eu acho que de alguma forma vocês já responderam mas de repente vale a pena a gente reforçar isso né como falei desse relato que a gente teve nessa experiência da Anvisa eu vejo que algumas outras iniciativas como a Enap está fazendo alguns cursos né muito voltados para isso como que a gente consegue começar a afetar né como que vocês estão vendo isso adorei o exemplo do selo né o convite para a deputada Erica Hilton acho que são esses movimentos que a gente faz como que a gente consegue afetar uma instituição como a Anvisa que às vezes se vê muito voltada para a regulação de produtos quando esses produtos vão ser utilizados por pessoas né e também para os de dentro para quem está dentro e tentando fomentar isso como que a gente pode afetar com essas questões que às vezes nos parecem claras mas nós estamos tão imbuídos naquele trabalho do controle da qualidade que é muito importante mas o controle de qualidade para quem né então eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso sou sua fã Vilma demais bem essa inclusive Tatiana eu vou começar eu também sou muito fã da Vilma eu fico muito emocionada gente quando estou com a Vilma é olha só eu queria compartilhar uma coisa com você essa questão da gente como que a gente afeta né as pessoas para essa agenda tão necessária da gente falar dessas temáticas da presença da mulher da presença das pessoas negras né nas nossas instituições porque está diretamente assim correlacionado com essa agenda dos assédios ambientes menos diversos são ambientes mais assediadores que você tem essa questão muito diferente né assim essa liderança que é branca de homens e aí a gente tem um ambiente assim né uma cama feita digamos assim para a coisa acontecer e aí eu queria só provocar que até a nossa colega aqui a Tatiana falou da ENAP da Escola Nacional de Administração Pública e eu tive segunda e terça-feira no primeiro encontro das Mulheres de Carreiras de Estado e Afins que foi organizado né pela pela Diretoria de Educação Executiva pela Yara Alves lá em parceria com diversas associações inclusive com a Associação da Minha Carreira de ATPS e teve uma representante da UNARREG Tatiana falando sobre as agências reguladoras e eu queria só trazer um dado porque vou estar respondendo outra pergunta na sequência de que por exemplo na Anvisa a gente tem uma mulher né em cargo se chama CCD cargo de direção CCD eu não lembro eu não lembro explicar cada um deles mas vocês sabem né porque vocês são aqui da casa cargo CCT que é técnico a gente tem na Anvisa 250 que eu entendi que são os mais baixos certo como se fossem 10 mais baixos e aí esses cargos de assessoria a gente tem entre 10 e 20 ali na Anvisa e gestão executiva CGE é o mais alto é isso gente se eu não estou enganada né a gente tem na Anvisa 20 talvez 25 aqui que a escala está meio difícil aqui de interpretar mas assim de qualquer forma a Anvisa não bate 30% né em nenhuma desses lugares o que quer dizer que a gente tem eles não levaram a representante não levou dados de pessoas negras tá nem empadas nem pretas mas assim só o fato de ter poucas mulheres né nos encargos sejam lá eles dos os níveis mais baixos ao nível mais alto isso já mostra que a gente tem uma diversidade que está sendo construída aqui na Anvisa né e aí eu acho que quando a gente traz dados a gente afeta as pessoas quando a gente faz assim vamos fazer uma brincadeira toda reunião que a gente fizer a gente vai fazer uma contagem de mulheres e de pessoas negras cara isso é uma coisa muito chocante e assim a gente gente as mulheres e as pessoas negras fazem isso o tempo inteiro eu me pego fazendo isso o tempo inteiro quando eu estou numa mesa que tem sete homens eu sou eu sou de mulher é muito constrangedor né é e eu falo sobre isso eu tenho falado sobre isso no serviço que eu vou porque eu acho que a gente precisa vocalizar esses incômodos né e falar gente eu estou incomodada eu estou eu estou é uma coisa assim a gente está numa instituição que tem mulheres que tem pessoas negras e onde estão essas pessoas e aí para fechar minha fala e passar para vir eu só queria falar o seguinte a gente teve uma mesa exatamente que essa era a pergunta onde estão as mulheres negras nas carreiras de Estado né e aí a gente teve duas participantes a gente teve Clara Marinho que Vilma conhece também teve a Cida Chagas que é IPPGG a Clara Marinho é analista de política é analista de planejamento e orçamento APO e a Ana Carolina Quirino maravilhosa da ONU estava fazendo a mediação e aí a última fala foi assim gente onde estão as mulheres negras nas carreiras de Estado elas não estão porque se tem uma carreira que tem zero se tem uma carreira que levou zero zero mulher negra ou quatro né como analistas de comercial gente não tem desculpa mas não tem não está sentado na mesa não está tomando decisão não está definindo que falar desses assuntos é super relevante e a gente vai ser íntegro se a gente fosse também diverso então assim acho que é algo que a gente precisa falar muitas vezes e a forma de afetar eu acho que é trazer esses dados porque a realidade nos grita né então eu acho que é um pouco por aí passar para a Vilma uau salve salve Tatiana né por essa sexta-feira que todo sagrado te proteja né é por isso né eu me eu já me emocionei aqui várias vezes hoje com da gente ouvir de ver também né a gente está vendo a reação a gente está né vendo o chat como vocês estão nossa então né e vocês colocando os documentos próprios e tudo eu penso que é como é como fazer esse caminho eu acho que a AINAP está fazendo isso Tatiana de uma forma muito potente é às vezes ó eu peço desculpas aí a doutora Arianna que eu fico instigando para ela estar nos lugares é porque eu penso que é tão inédito o que está acontecendo na própria CGU né de ter a sua liderança lá e poder percorrer né a Brasília nesses lugares e as pessoas terem essa imagem porque a gente quer também mudar essa fotografia Tatiana mudar a fotografia do poder você sabe a gente usou esse slogan em outros lugares né em Salvador inclusive mudar a fotografia do poder para nós é uma questão de viver ou não viver né é de viver e não viver então eu penso que está no gesto não no patrocínio mas também da gente promover algo que eu acho que já acontece em lugares como o Banco do Brasil que é os grupos de afinidade também começarem a se juntar um pouco para puxar algumas agendas por dentro dos lugares porque às vezes a gente imagina né qual o impacto as pessoas têm quando eu mulher negra com cabelo com dreads né que visto minha roupa branca sexta-feira estou com minha conta de orixá eu subo para o vigésimo andar dos corneios isso é pedagógico isso é muito potente né eu imagino né uma mulher coordena 323 ouvidorias no país tem que dialogar é o caso da doutora Riana o que é estar nesse espaço então nossas presenças elas são pedagógicas e são muito potentes mas nós precisamos esse é o tempo da gente sair do exemplo de nós a gente não quer nunca mais ser única nos lugares isso nos adoece isso nos mata nós queremos perder de os dedos das mãos precisamos de política em escala para garantir essa diversidade na representação e diversidade na representação não é um casuísmo nem dos movimentos de mulheres nem dos movimentos negros nem dos movimentos LGBT nem dos movimentos das pessoas com deficiência nós precisamos que esses grupos façam lutas coletivas por dentro das instituições e que a gente consiga afetar e muitas vezes tem que ser Tatiana pela pedagogia do constrangimento considerando que nossas presenças são desobediências ao patriarcado são desobediências ao racismo nossas presenças alteram tudo porque a mulher que estava lá na sala dela às vezes com muitas perguntas quando ela vê imagine Ângela Rosa ela é ela é ela é superintendente de política de gestão de pessoas dos Correios nesse momento é você patrocinar nesse nível né mas nós queremos ter muitas delas e precisamos sermos muitas que é pra gente ter uma outra situação eu penso que o nosso exercício é esse mas tem também a política de comunicação a gente se vê a gente promover uma comunicação em que os negros e as negras em que as pessoas LGBT as pessoas com deficiência não estejam estereotipadas nessa comunicação chega de material de comunicação com negros ou rindo demais ou com os olhos fechados isso é é política que a gente teve que trabalhar com as agências de comunicação porque a gente contrata e custa muito dinheiro eles precisam oferecer um material que esteja refletindo o tempo que a gente está vivendo e como nos disse Manstela de Oxóssi nosso tempo é agora nosso tempo é agora e quando a gente Tatiana doutora Arianna a gente tem a caneta na mão a gente tem que promover as mudanças e revolução boa começa em casa a gente não vai poder pedir o outro esse exercício que em todos os lugares que nós estamos são lugares de poder que nós estamos a gente está lutando para promover essa mudança e nós não vamos adoecer nesse processo porque a gente está chamando muita gente para fazer isso e junto também Tatiana é uma outra parte do método junto e juntas e juntes a gente precisam todos e todos se juntarem nas instituições que é para a gente por dentro efetivamente hackear o sistema porque e precisa de políticas de ações alternativas Tatiana nós não temos tempo de esperar aquela conta que Ricardo Henrique e a doutora Arianna fez em quando ele começou na na secadir com Eliane Cavaleira em 2003 primeiro governo Lula ele disse o abismo era tão grande entre por exemplo negros e brancos que precisava de 132 anos só na educação para a gente superar a gente não tem tempo para isso nós para muitas de nós tudo é a primeira vez Tatiana mas nós não vamos ter a próxima geração de mulheres negras empobrecidas a gente com os dentes sabe ali rangendo para a gente aguentar o que as mudanças aconteçam agora e precisar muito mais gente Marcelo e Luiz Augusto também está aqui na nossa ele está aqui firme nós precisamos comprometer muitas outras pessoas esse diálogo esse quarto diálogo da Anvisa que hoje ele é um encontro de compromisso e da gente fortalecer essa aliança a gente não vem para o diálogo só para conhecer as pessoas a gente vem para fortalecer o compromisso viva nós e viva as águas que nos juntaram muito obrigado muito obrigado mais uma vez Marcelo tem alguma manifestação por escrito que você queira destacar não Cristian é só uma uma pessoa inscrita para então vou chamar a nossa outra colega Jussara Ribeiro Franca Jussara com você bom dia pessoal vocês me ouvem bem? sim primeiro gostaria de agradecer todos vocês vou pedir licença para o Marcelo para o mediador para agradecer a Vilma e a Ariana pelas excelentes palestras que são nossos convidados externos hoje realmente foram falas muito boas e num momento muito oportuno por tudo que a gente viveu recentemente na Anvisa das questões relacionadas a assédio sexual e considero essa discussão aqui muito 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 relevante eu queria trazer voltar um pouquinho a essa questão do assédio em si para trazer duas perguntas a primeira relacionada ao teletrabalho porque às vezes a gente fala muito do assédio ele parece ser uma coisa muito presencial e hoje a gente vive em um ambiente em que as mudanças no trabalho elas têm acontecido e aí dá a impressão de que o assédio ele só acontece no ambiente presencial e de que no ambiente remoto ele não acontece então eu queria ouvir a reflexão de vocês sobre como é que se dá o assédio em ambiente de trabalho remoto e que às vezes as pessoas são vítimas e nem sequer percebem que estão sendo vítimas principalmente do assédio moral e em segundo lugar eu queria não menos importante é claro eu queria ver qual que é a opinião de vocês sobre como trazer pessoas que eu diria não sei se menos favorecidas é a melhor palavra mas que estão numa escala de poder menor dentro das instituições para as nossas discussões por exemplo os terceirizados e os estagiários a gente faz rodas de conversa a gente faz discussões a gente faz esse ambiente aqui por exemplo mas a gente em geral conta com a participação de servidores ou de pessoas que estão ou de pessoas em cargos comissionados de pessoas que estão mais engajadas e como se eu não me engano foi a doutora Arianna comentou as pessoas que estão em posições de hierarquia interiores por exemplo os terceirizados os estagiários talvez são até mais suscetíveis ações de assédio principalmente assédio sexual então eu queria entender quais seriam as proposições que a gente teria para trazer essas pessoas para a discussão e de certa forma protegê-las também que eu entendo que é uma missão até da instituição como um todo não só de cada um de nós obviamente mas da instituição eu queria colocar essas duas questões para o nosso debate aqui e mais uma vez agradecer pela presença e pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema que é tão relevante para nós Obrigada Jussara Bom, em relação ao teletrabalho geralmente até tem um slide que eu não trouxe mas assim onde pode acontecer o assédio ele pode acontecer no ambiente presencial no ambiente remoto ele pode acontecer no deslocamento do seu trabalho da sua sede em uma reunião no transporte dessa própria da própria instituição um taxi gov eu não sei se vocês utilizam o taxi gov na Anvisa ele pode acontecer numa viagem a trabalho são vários os ambientes em que pode estar acontecendo um assédio a questão do assédio moral por exemplo no teletrabalho você tem que se ridicularizar o outro aqui a gente está aqui no Teams hoje por um acaso um ambiente ai travou aqui minha câmera um ambiente que a gente tem feito as nossas encontras nossas reuniões e tal se eu chego e ridicularizo uma pessoa que está aqui você nunca abre a câmera você abre a câmera aparece descabelada nossa você engordou nossa tudo isso gente são coisas que vão minando a autoestima vão minando a dignidade do outro então assim sim isso pode se dar nessa fala como eu estou dando o exemplo aqui isso pode se dar aqui no chat de você deixar ali registrado uma forma de diminuir a outra pessoa ali que está nesse ambiente nessa reunião nesse diálogo ali entre os colegas se eu por exemplo compartilho algo pornográfico aqui nesse ambiente para zoar entre aspas isso é sim uma sinalização de um assédio sexual isso é naquela escala claro que ainda menor mas isso é constrangedor né nesse sentido Jussara eu acho que é muito importante eu não sei como é que foi a virada de chave aí na época da pandemia aqui para a Anvisa mas assim é muito importante agora a gente viver esse desafio do híbrido da gente realmente dialogar sobre as regras de convivência nesses ambientes seja no zap que eventualmente você tem lá um grupo de trabalho seja no teams naqueles grupos que a gente monta seja aqui nas reuniões o que é tolerável o que não é tolerável eu acho que é muito importante que isso também seja objeto de diálogo das equipes né assim como até uma antever possíveis conflitos e em relação ao engajamento dos terceirizados estagiários eu acho que a gente tem que ser meio que radical então assim eu sei que a gente não pode em termos jurídicos o que é um absurdo a gente precisa rever isso por exemplo ofertar talvez as secretas sejam diferentes mas as nossas aqui da administração direta né da CGU por exemplo dos ministérios e tal eu não posso pagar um curso de enfrentamento aos assédios para os meus terceirizados e meus estagiários né a gente aqui tá vivendo isso na CGU agora a gente contratou a Tainá e a Arede pra fazer uma formação de seis horas que perpassa pelos três eixos né moral, sexual e discriminação e a gente não pode não pode ter na turma terceirizados porque eu não posso pagar para capacitação de terceirizados e estagiários então o que que a gente fez que aí que eu digo é uma coisa radical eu fiz um convite falei Tainá eu preciso que a gente faça uma palestra sua com essas pessoas não posso te pagar como é que a gente resolve isso né e aí eu falei olha porque a gente não vai fechar o circuito se a gente não tiver essa afetar também essas pessoas a gente não levar informação para essas pessoas né então assim isso é uma coisa outra coisa que eu acho que você pode fazer efetivamente sem essas questões jurídicas nem nada é assim é os gestores né porque assim os estagiários eles têm eles têm supervisores então se supervisores encararem que a formação que eles estão dando profissional para esse estagiário passa também pelo letramento sobre assédios e discriminação pelo letramento de gênero e de raça que perpassa né essa temática então é realmente matar no peito e falar olha vem aqui vamos ver essa cartilha até passei para vocês aqui um material muito legal de letramento que eu conheci na semana de inovação na semana passada lá na Enap ela é toda colorida você consegue imprimir frente e verso é um pdf você consegue sabe ter um diálogo ali numa linguagem mais jovial mais próxima pensando em estagiários né bolsistas e tal em relação aos terceirizados a gente tem também que trabalhando uma questão mais estruturante que é essa da gente ter nas empresas né quando a gente contrata essa formação né sobre assédios mas também a gente sensibilizar os nossos fiscais de contrato né porque eles tem que saber como lidar e não é assim acontecer um caso com a Jussara troca a Jussara vai lá para o ministério não a gente precisa cobrar dos nossos fiscais essa sensibilidade essa atitude digna né de tratar as situações então mas assim eu sempre quando as pessoas me perguntam certas coisas Jussara eu procuro responder no micro se você tiver um estagiário com você um terceirizado com você chama junto e faz esse diálogo no tete a tete porque você vai estar né ajudando mas a gente também precisa olhar o macro estruturante que aí são essas questões mais amplas né que envolvem inclusive debates jurídicos em parte estão sendo feitos lá no GTI em parte ainda vai demorar um pouquinho para a gente conseguir conseguir rodar acho que é isso muito obrigado Jussara Arianna mais uma vez muito obrigado e a gente tem mais uma participação de outro servidor Geraldo Marques Ferreira por favor é com você só abre seu microfone sua câmera Opa Bom dia a todas todos todes por esse momento extraordinário queria somente agradecer aos palestrantes pela riqueza das apresentações e do diálogo em si Geraldo só um pouquinho se você quiser isso que aí a gente vai fazer um print legal dessa dessa tela tá bom aí tá ótimo bacana obrigado agradecer aos palestrantes pela riqueza né das apresentações do diálogo né nesse sentido né a doutora traz uma lupa sobre pontos que muitas vezes passam despercebidos né e ela traz de uma forma muito clara muito tranquila e e que desperta muita gente né eu achei extraordinário né o racismo né e o assédio são realidades né que precisam ser identificadas e eliminadas né principalmente numa sociedade que na verdade foi deseducada historicamente né com outros princípios com outras histórias né então essa esse olhar ele precisa ser trabalhado de cada vez mais é pra em mais locais pra que mais pessoas tenham essa visão tenham esse desenvolvimento né eu vejo que são muitas barreiras muitas coisas e a fotografia realmente ela precisa mudar né outro dia eu tava numa reunião com companheiros companheiras assim onde que a mesa ainda era muito masculina né e isso precisa esse olhar precisa mudar né e muitas vezes o pior de tudo não é só isso acontecer é ser visto de forma natural né com naturalidade então esse olhar ele precisa ser alterado né e eu achei muito interessante a apresentação e uma frase que eu achei extraordinária que é a pedagogia do constrangimento que bacana as vezes é preciso utilizar da pedagogia do constrangimento né e isso faz a diferença isso precisa muitas vezes ser uma das ferramentas utilizadas no dia a dia né nós estamos num mês em que se discute a consciência negra né que é um mês importante entendendo que a consciência negra deveria ser ser percebida diariamente todos os dias não um único dia em um único momento né mas é preciso que isso aconteça com mais frequência então eu só quero parabenizar né e Luiz dizer que sinceramente fico orgulhoso de fazer parte desse time porque é maravilhoso e que esse diálogo possa viajar por mais lugares para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo extraordinário parabéns e obrigado então eu vou chamar mais uma pessoa mais uma colega Sônia Costa e Silva por favor é com você Sônia você pode ligar sua câmera seu microfone sua mão está levantada você está com a gente ainda ok ok eu não vou abrir minha câmera tá bom tudo bem sem problema eu tô aqui eu tô aqui com meu filho tô fazendo almoço mas assim eu queria participar desse diálogo tão importante tão necessário né queria parabenizar vocês por essa iniciativa né e assim eu quero eu vou ilustrar minha fala aqui com com um caso que aconteceu que me chamou muita atenção certa vez na vida é um colega negro que foi fazer uma inspeção e tal e ele foi discriminado quando ele voltou ele eu falava que ele falou olha a gente tem que se unir a gente é é eu e você negro aqui e ele me contou a história e eu tomei as dores só que ao mesmo tempo depois eu me vi impotente e eu falava pra ele você tem que falar você tem que levar pra chefia você tem que chamar esses colegas que estavam com você e perguntar o porquê que te deixaram de lado né e que é sempre a minha atitude é o meu pai é o meu exemplo assim ele já faleceu mas ele vai ser sempre o meu exemplo de homem que desde criança pegou na minha mão e falou não aceite não aceite né ser ser discriminada e assim sem imposição isso isso ficou natural na minha vida e eu queria nesse momento passar pra ele isso olha você não tem porquê passar por isso você não tem porquê abaixar a cabeça mas eu vi que eu não consegui ele não levou adiante eu não expolo também não levei adiante conversei muito com ele falei olha eu tô aqui você quer que eu vá junto com você ah mas você não tava mas eu vou junto com você né porque às vezes a gente precisa desse apoio então um dos meus questionamentos é isso o que fazer nesse caso né quando você tem tem essa força mas do seu lado não tem e você se sente impotente né e assim é é muito complicado todas nós aí mulheres que estão falando que somos negras a gente sabe que quando a gente tem um certo destaque ou porque você se veste melhor ou porque você tem um carro melhor ou porque você tem um cargo melhor e você é negra você é a metida né eles têm muito essa fala ah lá vem pulando metida né então assim é é muito é muito difícil e assim mais uma vez eu quero parabenizar vocês e assim uma coisa que eu não sei se se isso pode ser feito mas eu não sabia dessa dessa reunião eu acho que mandar um aviso para as pessoas negras tá você quer participar a gente precisa desse encorajar a participar a ter esse esse debate esse diálogo tá bom e parabéns para todos ouvia uma antes de passar para você é queria compartilhar duas coisas uma é desse mesmo evento da ENAP das mulheres da mesa das mulheres negras no serviço nas carreiras de Estado é uma fala da Clara Marinho que ela falou assim tá muito cansativo ser mulher negra no governo somos muito poucas e além de tratar de todos os assuntos que eu tenho que tratar técnicos eu tenho que ensinar as pessoas eu tenho que militar porque né afinal estou aqui então assim só para dizer que é isso eu percebo né como que é cansativo mas ainda muito necessário mulheres mulheres e mulheres negras pessoas negras falarem sobre isso né porque tem um chão ainda para a gente construir e aí antes de passar para a Vilma aqui só nesse aspecto gente que a colega que Sônia traz uma situação em que ela testemunha né uma situação de discriminação mas que poderia ser de assédio moral de sexual e não sabe muito bem o que fazer um dos debates que a gente está tendo lá no GTI não está ainda não tem uma resposta para dar para vocês mas eu quero trazer reflexão é isso o que que eu faço com a Rádio Corredor o que que eu faço quando eu sei que a minha colega Vilma está passando por uma situação mas ela mesma não quer fazer o registro e aí eu acho que tem um papel nosso de que a gente fazer essa construção desse ambiente saudável ele é com responsabilidade de todos e todas sejam quem está aqui do meu lado meu colega minha colega seja a minha chefia seja essas áreas que a gente já falou da gestão de pessoas comissão de ética ouvidoria a alta liderança da nossa da nossa instituição então assim um diálogo que possa acontecer né se você aqui um servidor ou uma servidora tomou conhecimento de uma situação dessa se não foi a chefia em si né que fez aquela aquela foi agente da situação acho que é ter esse espaço assim a Anvisa ser uma instituição em que há espaços para conversar sobre incômodos e aí assim você pode ser a porta-voz de um incômodo e não precisa existir uma denúncia né não precisa existir exatamente uma situação de acolhimento nessas unidades que a gente falou digamos oficiais para que a gente tenha uma ação institucional e por isso que eu acho que é muito importante a gente preparar as lideranças para lidarem com essas situações porque nem sempre elas são as agentes às vezes são a gente tem dados assim alguns colegas perguntou sobre essa classificação né se é o ascendente o descendente e tal tudo isso aí está lá no Guia Lilás essas classificações todas de assédio então assim elas podem acontecer entre colegas também né e aí eu acho que é muito importante a gente poder conversar com as lideranças às vezes não é a coordenação geral ou a pessoa que está ali acima de você é um nível de diretoria enfim que a gente possa dialogar e ter alguma ação sobre aquela situação porque quando as pessoas estão vivenciando situações de assédio e discriminação para muito além delas quererem ai quero punir eu quero me vingar isso é muito raro de ver o que ela quer é que cesse ela quer que pare aquela situação porque tudo que ela quer é trabalhar em paz né eu por isso que eu sempre assim fico contida para falar não silencie denuncie porque eu não acho que a conexão é essa a conexão é não silencie e vamos dar um jeito de parar essa situação e às vezes pode ser um diálogo seu com um colega do lado que é mais próximo dessa chefia ou um colega que é mais próximo da comissão de edição que possa fazer uma troca de conversa para construir um ambiente ambiente ali em que tem alguma ação que pode ser da chefia que pode ser da cogep que pode ser da própria comissão de ética mas eu acho que é muito importante essa questão que você trouxe porque nem todas as soluções vão passar por uma denúncia e a gente ainda assim institucionalmente como colegas como pessoas que estão compondo aqui essa instituição pública a gente pode ser um vetor ser um caminho ali para a construção de diálogos necessários passar a bola para a Vilma que bom que a gente está aqui conversando obrigada Sônia por sua questão obrigada também minha colega Sônia dos Correios que está aqui participando do fórum foi ela que nos juntou né Luiz foi Sônia que nos conectou porque chamou o GT para dentro do fórum de comissão de ética das estatais eu queria trazer uma questão né que eu não sei como isso está andando na CGU mas nos interessa muito eu penso que para essa questão que Sônia Costa trouxe a gente mais do que nunca precisa de um lugar é isso tem a prevenção tem a educação e às vezes você está fazendo educação para a prevenção mas a gente precisa de uma estrutura eu penso que as ouvidorias às vezes nas instituições primeiro que esse ecossistema que doutora Ariana nomeou aqui deu os sujeitos né desde da CIPA que agora tem atribuição da questão de enfrentamento aos assédios né de acolhimento ali nós precisamos de instâncias de acolhimento e que elas não sejam uma coisa secreta né as pessoas precisam saber eu sofri uma questão de racismo e tanto a gente ter mecanismo para acolher o trabalhador a trabalhadora que sofreu numa cena com o serviço que ela está prestando externo porque você está numa situação de inspeção você está em outra estrutura e precisa ter o trabalhador saber que tem uma estrutura ali para te acolher e eu penso doutora Ariana que nós precisamos mais do que nunca que as ouvidorias elas tenham também um papel interno mais proativo as ouvidorias dialogando com esse ecossistema comissão de ética corregedoria SIPA mais enfrentamento aos assédios e essas ouvidorias não ser somente ter aquele papel muitas vezes que é de receber o FalaBR fazer aquele primeiro papel de admissibilidade e fazer a distribuição no nosso caso por exemplo que a gente tem um sistema interno que são dos comitês de apuração as ouvidorias precisam ter um outro papel de ofertar para além disso Sônia eu sempre penso que essas estruturas que elas têm essa atribuição de receber as denúncias ou de ouvir talvez tenha um caminho ali que tem e é sempre assim o corte é esse aqui é fazer a denúncia ou você não tem a entrada aqui nós precisamos ter uma segunda porta e essa segunda porta que pode ser essa nova estrutura das ouvidorias nas instituições a gente precisa ter como referência que serão lugares com paridade de raça e gênero partindo de questões que foi desafios para a caixa econômica e para outros lugares tem que ter paridade racial e de gênero e precisa Oi, parceirinho e precisa Oi, meu amor só um minuto meu Deus um herê um herê e na região também e a gente ter a formação permanente com foco nos temas aos quais essas instâncias precisam que elas tenham as maiores incidências uma outra coisa é nos canais de denúncia nós favoritarmos os temas que são mais dolorosos nesse debate a gente viveu uma coisa esdrúxula que foi num certo tempo principalmente de 2019 a início de 2023 alguns temas que nos custam muito caro não estarem favoritados na frente dos canais de denúncia e um outro exercício é a gente fortalecer mas mais do que nunca eu penso que ter os grupos de afinidade se organizando por dentro provocando as discussões e apresentando altas a alta gestão eu com isso estou jogando a responsabilidade para os grupos socialmente afetados não eu estou falando de organização política que muitas vezes as organizações extremamente políticas elas criam um tipo de assepsia que não quer debater politicamente debater a questão do assédio é um debate político debater o enfrentamento ao racismo porque isso vai implicar debater o racismo implica uma discussão sobre políticas de ações afirmativas implica uma virada dessa pirâmide eu estou falando porque nós que estamos numa empresa pública com quase 100 mil trabalhadores quando soma 86 mil que são diretos toda essa cadeia de valor que implica estagiários e estagiárias jovens aprendizes e as terceirizadas e colocar como cláusula e eu acho que está num documento da ENAP de agosto desse ano que é também esse cuidado mas a gente é evidenciar não pode ter contratação com nenhuma empresa que não se comprometa das terceirizadas não se comprometa em respeito com os direitos das mulheres trabalho decente enfrentamento ao racismo enfrentamento aos assédios uma empresa que se ela tiver questões de LGBT fobia ela não pode vencer e aí a gente tem que debater muito mais do que nunca a questão da política de preço e dos valores afirmação de direitos pode ser que a empresa que tem o melhor preço se ela tiver uma condenação por racismo por questões de assédio inclusive assédio institucional em que a empresa provocou esse sofrimento coletivamente as empresas de calçados por exemplo elas acumulam as empresas de confecção de roupas sempre estão assim no radar porque tem muitas dessas questões então por que que não serviço público não terá precisa e eu penso que também muito obrigada Sonia por você ter dito eu fui solidária e nós precisamos de solidariedade no ambiente corporativo precisamos estimular a solidariedade a aliança entre as mulheres você falou para seu irmão negro nós dois estamos aqui a gente está junto isso é tão forte né que eu acho que no é tanto na sistematização dessa nossa conversa aqui quanto em outros momentos de olhar para as experiências da Anvisa essa fala de Sonia precisa entrar em tela né que é olha uma mulher negra deu a mão a um homem negro que foi vítima de discriminação racial numa ação de inspeção né e isso importa a empresa importa o grupo da autogestão da empresa porque quando a gente entrar na política de compliance que nós pensarmos em risco e integridade o racismo a misoginia o sexismo a eletrofobia o capacitismo o etarismo põe em risco sim a atividade principal da Anvisa então nós precisamos fazer esse debate com muita força muito obrigada a todos todas e todas por essa manhã tão potente obrigada doutora Ariana eu botando a gente assim né junto nessa batalha mas é porque eu acho que é um tempo monumental muito potente pessoal eu queria agradecer a participação de todos vocês né até em nome da CVEC o Christian já entrou aí já está aposto já acredito para os próximos eventos o tema é muito envolvente muito mesmo a gente consegue perceber pela participação e pela manutenção né desse número tão expressivo de participantes até esse momento a gente já avançou do meio-dia mas assim mais uma vez obrigado parabéns pela pelos exemplos que trouxeram por esse momento de reflexão eu acredito que só vai contribuir fortalecer mais ainda o papel da CERVisa e desse momento eu espero que todos nós consigamos sair daqui com minimamente uma uma mensagem né que nós não podemos nos calar né principalmente depois do que a Sônia colocou pra gente então assim não vamos nos calar né vamos nos fortalecer vamos nos unir né vamos crescer como profissionais e mais ainda como pessoas tá obrigado pela participação de todos vocês vou passar então a palavra para o Luiz eu só tenho a agradecer doutora Vilma doutora Ariana e pro Christian também se tiver alguma colocação pra que a gente possa declarar encerrado a nossa esse nosso quarto diálogo e já nos preparar para os próximos eventos mais uma vez muito obrigado eu gostaria mais uma vez de agradecer doutora Ariana Francis pela sua participação doutora Vilma também que eu tive o prazer de convidar pessoalmente no encontro do fórum das das comissões de ética estatais em setembro e agradecer a todos os participantes todos todas e todes os participantes que enriqueceram demais esse nosso evento eu nunca vi um chat tão bombado como o dia do evento de hoje foi muito bonita a participação de todos e a comissão de ética fica muito orgulhosa com a participação de todos todas e todos vocês e eu espero como o Marcelo falou que nós possamos mesmo levar essa mensagem nos nossos corações porque o apoio que Sônia deu ao colega dela nós também devemos dar a todos os nossos colegas nos momentos difíceis pelos quais nós passamos então muito obrigado e que tenham todos uma excelente sexta-feira e um excelente fim de semana Obrigado a todos tenham todos uma boa tarde Obrigada pessoal Boa tarde Adorei vou querer essa dupla sempre Muito obrigada gente Boa tarde Parabéns Anvisa Parabéns pessoal sigam firme Obrigada Obrigada a todos Tchau 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 Tchau